Olá pessoal, boa tarde, eu estou aguardando o meu amigo Letiere para ele entrar no vídeo Eu já fiz o convite e não sei se ele foi avisado pelo Facebook, vamos ver se foi Estou aguardando o Letiere entrar, quem está ao vivo com a gente também, tudo bom? Como é que eu faço para compartilhar, acho que tu vai ter que compartilhar lá no outro perfil Ah, mas ele não tem como compartilhar na minha lista, tudo bom Letiere, eu já coloquei aqui para adicionar Vai, eu estou perdido aqui, nenhuma resposta do convidado está dando aqui Adicionar Adicionar O Face está nessa aí, cara, tem perfil Ah, agora foi Agora conseguimos Boa tarde, meu querido Boa tarde, tudo bom? Está me ouvindo bem? Estou Vou só ajustar a minha câmera aqui Não, de boa Aí, está sendo visto Ah, beleza Se estiver meio escuro, é meu quarto aqui que está... Foi pego de surpresa pelo João? Ah! Não, mas o bom é assim, é Não, é... Deixa eu explicar assim, esse perfil aqui eu não tenho muita gente que... É um segundo perfil que eu tenho que raramente uso Então, o pessoal me conhece mais lá no outro perfil, né? Eu acho que nem tu era meu amigo desse perfil, eu acabei de convidar aí E... Deixa eu te apresentar primeiro da maneira que eu conheço, né? O Letiere é um cara que eu já conheço há muitos anos Do Facebook, nunca falei com ele pessoalmente como estou falando agora Mas já tive aí pessoas em comum que falaram muito bem do Letiere Principalmente na parte da cultura dele Em relação a tudo, né? E da maneira que as pessoas falaram, Letiere, assim, a gente fica com aquela impressão, né? Então, assim, eu te respeito muito mesmo antes de te conhecer E... Os cachorros estão alvoroçados hoje e vai ser normal, assim, tá? É, passa cachorro na frente, aí eles ficam desesperados E a ideia é a seguinte A gente já, de certa maneira, debate alguns assuntos no Facebook Lá no outro perfil, João Carlos da Silva, que eu tenho, né? E eu acho interessante que a gente pudesse fazer isso Falar por voz, né? Fica mais claro, mais objetivo E a gente tem alguma coisa em comum Que é ser praticamente da mesma religião, né? Morar na mesma cidade, quer dizer Tem a mesma base de conhecimento Pelo menos assim eu imagino, né? E tem as mesmas aspirações aí E, inclusive, o mesmo guardião O mesmo guardião, então, né? Eu sou filho de Oxóssi e trabalho com o Exu Veludo Há quase 20 anos já Ó, então É um pouquinho mais de 20, mas é por aí É com o seu Veludo Até quando eu iniciei a minha referência Isso tu não vai saber, mas Claro que não vai Mas quando eu iniciei A referência que tinham de outro Veludo era o teu Então me falavam Eu conheço um cara que tem um Veludo assim E tu foi a referência que me deram De... Eu falo isso e as pessoas não acreditam As pessoas não acreditam Eu já teve uma época em gravata aí que só tinha Que eu me lembrasse, né? Só eu, assim E mais um outro que eu conhecia também Pois é Eu cheguei um pouco depois Então eu sou mais novo nesse ponto E filho de Oxóssi Trabalho... Como a gente tem mais A gente só tem Umbanda E trabalha com os Exus dentro da Umbanda Que ele é diferente do Kimbandeiro É o Exu de Pemba Então... Sim Mesmo assim Tu era a referência que me deram Pra filhos de Oxóssi não tinham muitos Não tem muitos ainda Tem muita mãe filha de Oxóssi Mas homens são poucos Não sei porquê Mas realmente Tu foi uma referência de família Eu tenho A gente fica feliz disso É como eu te disse Assim Por muito tempo eu buscava Lá quando eu estava Desenvolvendo a religião Outras referências, né? E... Quando eu falava Quando eu falava Que era filho de Exu Veludo As pessoas riam Porque Veludo é um tecido Que a gente conhece como tecido E aí as pessoas aí na volta riam Mas Veludo? Mas que papo é esse? O nome de um tecido, né? E aí eu vasculhei Assim também em outros terreiros A gente visitava Muito terreiro na época também, né? Com o terreiro que eu era filho E... Eu fui achar uma casa Do falecido Carlos do Omolu Carlos da Cigã Ou Carlos de Oxalá Ninguém sabe que ele era de Oxalá Que era do Mocifim Ali na Rio Branco Não sei se você conhece a Rio Branco Aquela que sai do lado da API Lá embaixo teve um cara muito antigo De Mocifim ali, né? E o que seria companheiro dele Era do Exu Veludo Mas... Quando eu fui lá e vi o Exu Veludo Desse irmão lá Eu estranhei um pouco Porque o meu não era nada parecido Com o dele, assim De comportamento, né? E eu digo Estranho, né? Mas daí que eu fui entender A coisa da... O Exu Veludo de Cruzeiro O Exu Veludo de Almas E etc, né? E aí isso muda um pouco A doutrina da casa também Sim, e aí tem as outras linhas Tem como o Mocifim Tem Nagô Tem Pemba E aí eles vão se... Só acaba que só o nome mesmo Só o posto é semelhante Mas isso aí é... Tem a interpretação do médium também Ih! Então... Nesse ponto tem... Eu não aconselho muito Os meus filhos novos A procurarem referência visual Porque, por exemplo, assim Eu trabalho com o Veludo Aí meu filho tem o Veludo também A tendência do filho Não da entidade, claro Do filho tentar imitar aquela entidade inconscientemente É grande Se ela gosta da pessoa Se ela não gosta da pessoa A tendência de ele tentar ser o mais diferente possível Daquela entidade também existe Sim, sim Então... Até eles terem... Até a entidade ter clareza de quem ela é Eu não aconselho procurar um semelhante Porque a gente acaba controlando sem perceber E aí a gente acaba tentando ficar ou muito parecido Ou muito diferente Dependendo do nosso gosto Pela pessoa que está trabalhando com a entidade ali, né? Para os filhos novos, evidentemente Quem é mais antigo já sabe que não é assim que funciona Mas por isso até muitas entidades de muitas casas Elas tendem a ser muito parecidas, né? Do filho, do neto, do bisneto Por conta do filho Eu falo em algumas lives Eu já fui em terreiro E é verdade Eu vou falar agora Que eu fui na Umbanda Era Umbanda com virada para Quimbando E chegou os caboclos lá O pai de santo O primeiro a receber foi o pai de santo Lá recebeu puxando de uma perna Legal, né? Aí começou os filhos a incorporar os guias de Umbanda ali Caboclo, caboclo Todas elas puxavam da mesma perna E aí depois passaram para os pretos velhos Todos os pretos velhos arrastando de uma perna Chegou na Quimbando Os rexos também puxando de uma perna do mesmo lado Eu digo Só pode ter um prego Nesse assoalho aí Que eles pularam Sei lá Quando é a porta Não sei Porque era tudo igual, cara, né? Então, assim Isso é um efeito O efeito cópia que a gente chama, né? De se inspirar no outro Se eu fizer igual a ele Eu não estou errado Então, assim Outro perigo também Alguns sacerdotes aí Entendem Que para ser aquela entidade Tem que ser daquela maneira ali Tem que ter aquele comportamento Eu também acho complicado Nesse caso Então, assim O bom é A gente perceber Realmente a personalidade Da própria entidade Principalmente na área Eu não tenho experiência com Quimbanda Mas o Exu de Pemba Ele é diferente O Exu de Umbanda Ele tem comportamentos diferentes Ele tem atuações diferentes também Mas não impede Uma pessoa que trabalhe com Uma entidade na Umbanda Imitar uma pessoa que trabalhe Numa entidade que seja só de Quimbanda Ou muito também Que é uma coisa que eu Falo muito para os meus filhos Acontece muito da crítica também Sem eles perceberem Nada disso A linha é diferente A casa é diferente A linha espiritual de trabalho Daquela entidade é diferente Assim como tem veludo de cruzeiro De alma De cruzeiro de alma Veludo de décadas diferentes também Que são entidades antigas Então Vai ter lá um veludo de 300 anos Que vai ter um comportamento diferente De um de 100 anos Porque eles viveram em épocas diferentes Então O nosso conceito Passado para Para os filhos é A casa boa É a casa que os filhos estão bem A casa que Se tu está empregado Se tu Não está passando necessidade Se tu não está tendo que Vender o almoço Para comprar janta A casa é boa Não importa a conduta Claro que não importa Tem limite Evidente Mas a conduta Da entidade Ela é Variável Pela doutrina Que ela segue Mas Ela funcionar É o que A gente pode considerar Um terreiro bom Um terreiro próspero No caso É O pessoal me pergunta muito Nas lives Que eu faço No Youtube É sobre a diferença De Exu Feito nas ervas E Exu Feito com sangue Aí eu digo No meu entender Eu Para mim A entidade Ela Pode ser a mesma E A questão É de uma doutrina E uma forma De trabalhar E E o que interessa É o produto final Que o professor Acabou de dizer E como é que Está a vida Da pessoa Se aquela Se aquele culto Aquela religião Está fazendo a pessoa Amadurecer Enfim Melhorar Prosperar E não entenda Prosperar como riqueza Ser rico Porque senão O traficante Ou o Silvio Santos É o dono da melhor Entidade do mundo Lógico Exu E o Santos O melhor de todos Porque tirou O filho lá De baixo E botou o filho Lá Poder A gente sempre Está numa questão De equilíbrio Em todas as áreas Está tudo legal E está feliz Com o que tem Tem gente Que é Se fosse levar Em consideração A riqueza financeira Não tinha Rico se matando Não tinha Rico com depressão Não tinha Nada disso Então A riqueza em questão É a riqueza espiritual Mesmo É o bem Contigo mesmo É mais importante Do que o A riqueza financeira Eu sou filho Da minha mãe É falecida Há quase 20 anos Ela É a mãe de sangue E A gente se criou Numa necessidade Bem grande De Dinheiro Mas Uma riqueza espiritual Absurda De Maravilhosa As pessoas Diziam muito Para minha mãe Lúcia Não sei como é Que tu consegue Rir Passando por uma Dificuldade Essa é a riqueza Essa é a espiritualidade Que é buscada E aí Acaba matando Aquela pergunta Que as pessoas fazem Ah, mas se tu é tão bom Por que que não ganha Na mega cena Eu não sei Por que que as pessoas Acham que Macumberto Ganha na mega cena Seria bom Mas Teve deputados Que ganharam Mais de 60 vezes Na cena Sei lá Na loteria E depois foi se descobrir Que era armação Quer dizer Isso não é sinônimo De ter Necessariamente Boa sorte Ou Ou ter uma Uma espiritualidade firme No caso desse deputado Era Pila atrás Então até isso Ganhar na loteria Não é sinônimo De Claro que não Para todos os casos E Então assim Só para concluir Essa parte Eu não vejo diferença Do estil feito Na erva Ou feito No sangue Ou feito Com boi Ou feito Com cabrito O pessoal Acha que É Que nem Eu não sei dizer Nem qual o desenho animado Mas tinha um desenho Que vai evoluindo Assim O Garurumon Sei lá o que Pokémon Não sei E o pessoal Acha que é que nem Pokémon Sei lá Ou Eu acho Que quanto mais come Compara a gente Se a gente comer muito Fica gordo Então eles acham Que o Exu fica gordo Portão É bobagem Sim Aí se tu for ver Olhando por esse ponto Hoje em dia Tem uma fartura maior Hoje em dia Tu tem como Conseguir comprar Galinha Cabrito Vaca Uma coisa que Há 100 anos atrás O religioso Não conseguia Porque o religioso De matriz africana Ele é É periférico Então ele não chegava Nem perto Tu Ia conhecer um cabrito Com 30 anos de idade E as entidades Daquela época Tinha uma pureza Que as de hoje Não tem Então Se Eu lembro Que eu era criança Mas caiu Por algum motivo Caiu a do Letiélis Deixa eu ver o que eu faço Tá bem bom o papo Ó o Zeca do Ogum Chegando por aí Tudo bom Zeca? Não sei o que houve Com o Letiélis Caiu a bateria Vamos adicionar de novo Aí De alguma maneira A internet caiu A minha tá caindo direto Porque tá pra chuva É Mesma razão E a mesma cidade Isso Gravado tá aí O pessoal que tá assistindo A gente aí Se quiser Sugerir algum tema Fazer uma pergunta E aproveitar E que Tem um cara fera E fica com nós Aqui Eu admiro muito Como eu disse Admiro E o difícil É admirar Pela boca dos outros Quer dizer Chegar Até a ti Coisas positivas Hoje em dia O pessoal só sabe Degradar um ao outro Então o cara Tem que ser muito bom Pra chegar No mundo da gente O cara é Legal né Normalmente Hoje ainda É um pouco pior Até porque Andou tendo Um crescimento exponencial Da nossa religião Mas não da nossa cultura Não da nossa doutrina Eu mesmo já tive filhos Que saíram da terreira Num dia Antes Muito antes Do De uma feitura De apronte E tu pegar Aquela criatura Tocando sessão Escondido E isso acaba Isso acontece muito Se decide Se autoproclamam Caciques de umbanda Se autoproclamam Pais de santos Isso acontece Com um filho meu também Acontece com um filho De todo mundo E acaba Virando uma zona Ou não funcionando E aquela pessoa Vai passando Vai passando Desculpa Não ouvi É que o tempo Aqui da live Conjunta Era complicado Por isso que eu não sei Quando concluiu Tem um delay Mas o que eu ia dizer Eles sempre vão passando A menos Então digamos Que teriam Mil itens Para ser ensinados Eles aprenderam 100 E eles vão passar 100 Aí aquele que sai Também com menos tempo Em vez de 100 Ele vai passar 20 Vai ficando Uma coisa Muito empobrecida Já que na nossa religião Muitas das coisas São ensinadas Quando aquela pessoa Ela tem maturidade Para absorver Aquele tipo de assunto De tema Então é complicado Isso O pessoal pensa Que é que nem escola Que tem um polígrafo Que vamos ensinar aqui A gente pode ter até Um básico Falando de mitologia E etc Ou descrevendo Algum tipo de linha Ou entidade Mas muito se aprende Na prática E subjetivamente Ou seja A pessoa tem que passar Por aquela experiência Inclusive na sua vida Para saber Como contornar Uma situação Nesse ambiente religioso A gente não tem Uma cartilha Ainda bem que não tem Isso não é nem uma queixa A gente não tem isso O que a gente tem É o passado Do antepassado Minha mãe passou para mim E eu passo para os meus filhos Então como a gente não tem isso Muitas das vezes Os filhos Eles acham que Já aprenderam tudo Igual o filho de casa Aquele filho de 15 16 18 anos Que pensa Que entende da vida Porque ele já viu Duas ou três coisas Contigo Então Senta o pau da gente O evangélico ruim Hoje em dia As pessoas Hoje em dia As pessoas Vem até a gente E dizem O que a religião Pode fazer por mim Aí eu pergunto Devolvo Perguntando O que tu pode fazer Pela religião Aí a pessoa tem Um Blanque Assim Fica Como assim Não é a religião Que tem que me dar as coisas Não Principalmente Um banda E no caso Da Kim Banda Que eu professo Também Tu Tu entra Para um grupo De pessoas Que pratica Que treina Isso Para atender Outras pessoas Que vêm até o terreiro Com seus problemas Aprende a não se contaminar Com o problema dos outros Tu imagina É a mesma coisa Que o caso da Covid Agora o médico Tem que usar Uma série de proteções Para ele poder Atender várias pessoas E não ser contaminado Então da mesma forma O médico De terreiro Ele também tem que Atender as pessoas Sem se contaminar Emocionalmente com aquilo Sem levar A culpa pro coração Então sim A pessoa passa anos Treinando E mais do que tu levar Pro coração Tu também não pode Trazer as do teu coração Pro Pro consulente Em questão Que é mais difícil ainda Tu esquecer Do teu problema Pra cuidar de alguém É muito mais complicado E é necessário Não pode ter a tua opinião A tua opinião Não pode ser contada Porque a tua opinião Não vai É o teu momento Sim Porque realmente A minha opinião Vai mudar Conforme o meu momento Na minha família Emprego Por isso que a minha opinião Não pode ser contada Quando for ajudar alguém Quando for apoiar Ou seja lá o que for Quando for Dar atenção Pro orixá Pro guia Nada disso Pode ser contabilizado E acaba que os problemas Que chegam no terreiro Chegam São problemas Do dia a dia Das pessoas Então já aconteceu No meu terreiro Por exemplo De eu contar Algumas moedas Pra gente comprar Uns ovos Dois ou três ovos Pra ajudar Na comida Então um gostinho Diferente Arroz ou frito Já aconteceu muito Eu sou pobre E teve fases Muito ruins Na minha vida E o cara Chegar pra atender Comigo Ou com a minha entidade E dizer assim Poxa Ficou muito bravo Justiça Comigo Porque Em determinada Herança Eu fiquei Só com 200 mil reais Um fúzion Uma casa na praia E um apartamento Em Porto Alegre Eu acho que eu fui enganado Eu queria justiça Eu quero saber Como é que o senhor Pode me ajudar Eu tô aí Muito nervoso Com a situação Tô sofrendo Por causa disso 200 mil reais O fúzion E eu comendo Ovo frito E a vontade Que o filho Era de dizer Cara Vem comer ovo frito Comigo Pra tu ter uma sensação Do que é Se tu tá se queixando Da vida Tá achando ruim Mas não Aí tu tem que analisar Friamente a situação E ver do contexto Se colocar no lugar Da pessoa E realmente Quando a gente vai ver Lá todo O contexto Como eu já disse Realmente o cara Tava sendo enganado De piada Então tem coisas assim Dia a dia Do terreiro Muita gente Atende uma pessoa Com dor de dente Se clamando Dizendo que vai morrer E a gente Tá com problema Na coluna Que só com uma operação Que resolve Outra coisa pior Então é difícil Não colocar o nosso momento Comparar com o problema Dos outros É difícil Esse é um dos ensinamentos Mais importantes Eu tenho uma filha Com necessidade especial Que passou por muitos problemas Também E mesmo assim Tendo que cuidar De problemas Que pra mim Naquele momento Pareciam insignificantes Mas que pra pessoa Era De se descabelar Então Sim Que é mais difícil ainda Tu não colocar O teu problema No Pra ajudar Determinadas pessoas Como o cara Dos 200 mil Então Isso são coisas Que só a prática Ensina Só o O dia a dia Mesmo Não tem Pode passar 20 anos De religião Que se não Passar por isso Essas coisas Não vai ser entendido Sem contar Gratidão Sim Sim É Eu tive Eu tive Eu tive Porque faleceu Eu tive um irmão Que com 6 anos Ele era uma criança Perfeita Normal Foi pra escola E teve um acidente Lá Brincando Com os outros Amiguinhos Lá E bateu com a cabeça E foi parar no hospital Pegou meningite Na época Infecção hospitalar Ele começou a dar Uma série De coisas Ficou 6 meses Numa cama de hospital Saiu de lá Sem conseguir se mexer direito Porque Fica atrofiado E Eu sei Resumindo Pra não falar Toda a ficha Os problemas Que ele tem Ficou no estado Semivegetativo Sabe E ainda Com Ele tinha Como é que eu vou te explicar Ele tinha uma doença Lá que fazia Esse auto-mutilar Só pra ter uma ideia Tentava o suicídio O tempo todo E não falava Atrofiou tudo E a minha mãe E nós Vivíamos todos juntos Ele com 6 anos Aconteceu isso aí Quer dizer A minha mãe Grudou nele De uma maneira Assim que vivia Exclusivamente pra ele Era mais no hospital Do que em casa Isso até os 40 E tantos anos dele Ele era maior Que eu Eu tenho 1,85m 120kg É mais ou menos O que ele tinha Então a minha mãe Tinha que agarrar ele Assim Virar de lado Pra botar fralda Tu sabe como é que é isso aí E acabou com a vida Da minha mãe Viveram exclusivamente Em função dele Nós também Era tudo em função dele 3 horas da manhã Ele tinha crise Enfim Uma série de coisas Batia com os braços No vidro Quebrava Os vidros cortavam Pra ter uma ideia A gente teve que trocar Todas as vidraças Da casa Porque ele Ele metia a cabeça No vidro Assim Se rasgava Todo Tinha que sair Pra o hospital E Nunca ninguém Soube disso Nunca ninguém Soube disso Assim Falava pra alguém Muito íntimo mesmo Mas no terreiro Eu atendia a casa No lar A pessoa se queixando Que o filho Não queria fazer Os temas da escola Coisas do gênero Eu digo Mas imagina se eu For me queixar Do caso Que a gente tem Dentro de casa E Mas eles não tem culpa De fazer o que Sim Tem que dar uma palavra Tá aí os preto velho Que Sofreram muito Apanharam muito Não se queixam de nada E estão sempre dando Bons conselhos A gente segue muito eles Por conta disso Que Sofreram todas as dores Do mundo E Conseguem ainda Ser iluminados E ajudar todo mundo Que é um Fale Tem um ponto Cantado De preto velho Que diz Rovó Não quer casca De coco No terreiro Para não lembrar Do tempo De cativeiro Lembrar Das agruas E tem vários Pontos cantados Que falam isso E eles vêm Cheio de alegria Brincando com a gente Entre aspas Contando anedotas Contando histórias Engraçadas Do tempo deles Nunca se queixando De nada Nunca julgando Ninguém Só ajudando Quando tem que Ser ajudado São os exemplos A ser seguido Aqui no sul A gente faz Feijão mexido Feijão assim Misturado com farinha E outras coisas Ovo frito Etc E serve para os presos Véssemos comer Esquilo com gosto Ah, ele misturou Rabadura Com ovo cozido Às vezes Nossa Eu como uma ruda Eu trabalho Cipriano Faz Cipriano Como uma ruda Que chega no gosto Aquela ruda braba Impossível de comer É Eu já tentei comer Rapaz Me deu uma dor de barriga Não, eu como pimenta Pimenta eles conseguem comer A ruda eu como Não posso te dizer que não Se der uma ruda braba Uns 3, 4 galhinhos Eu consigo comer Eles comem de De balde 3, 4 eu até encaro Mas Pimenta eu não encaro Pimenta eles comem Pimenta não Do jeito que eles comem Eu não encaro E não gosto de mursilha Não gosto? Não Mas eles comem O meu preto velho Sempre deixa 3 mursilha pra mim Porque eu não gosto Porque se tu nunca passou a comer Então tu vai comer mursilha Então sempre acaba O pratinho dele Com mursilha Sempre Pra mim comer Agradece que tem E aí tu come Vou dizer que não Vou comer O meu sempre faz Sempre O José sempre me deixa Uma mursilhazinha Sabendo que é justamente A comida que eu não gosto Eles sempre deixam Já pra mim não Pra agradecer que eu tenho mursilha Porque pior seria Se eu não tivesse Então eu recebo bem Eu tenho um filho Que tem umas coincidências Eu tenho um filho Que o chama Miguel Tá com 20 e poucos anos agora Casado Já tem filho Ele Ele tem umas coincidências contigo Por exemplo Ele é de Ocfossi Na Umbanda É É do pai José Também de Preto Velho E Era da Capoeira E também Tu ainda pratica Ele era da Capoeira Do Cascadura Da Muzenza Não é mais Muzenza Ele trocou de grupo Mas eu conheço Mas ele que era Muzenza É o que meus filhos faziam O Miguel e o Henrique Faziam O homem é Cascadura mesmo É a formiga É a mulher dele Não Conheço Cascadura Aí atrás Da onde tu mora Do aula No Univilas Mas o nome do meu grupo De Capoeira É Ochoce É Ochoce Sim Até esse nome Não tem ligação Com a religião Até porque na Bahia Ochoce É São Jorge E o O dono do grupo Não é Um religioso Exatamente Ele é um baiano Igual a todos os baianos Mas ele tem Ele carregou esse nome Porque disseram pra ele Na Bahia O teu axé Vem de Ochoce Quando ele veio pro sul Montou um grupo Pediram um nome Qual o nome do teu grupo Ele ficou com aquilo na cabeça Chegou no Rio Grande do Sul E falou Ah meu grupo é Ochoce Mas ele não tinha Uma noção exata Do que seria Aquele Ochoce Ou A representação dele Como Como orixá Porque o nosso mestre O mestre índio Ele é um índio mesmo De uma ilha da Bahia Lá Escondida no nada E que foi pra Salvador Então ele realmente É um índio Do meio do mato É índio Índio Virou Ochoce O nosso grupo Não tem ligação Com a religiosidade Africana Só o nome Só É importante Tu falar isso Porque todo mundo Pensa que todo capoeirista É macumbeiro Mas macumbeiro É o que a gente usa Pejorativamente Entre nós E a sociedade Também nos Chama de macumbeiro Pejorativamente É Eu não vou lembrar o ano Mas eu creio que é 86 85 87 Eu não lembro bem É entre 85 E 87 No América Sabe ali O campo do América Sim Tinha um Tem ainda Não sei Tinha um Uma espécie de pavilhão Do lado ali Do América Fazia as reuniões Associação do América E ali Tinha um professor Que dava aula de capoeira Era bastante O Clayton Tava por ali Chamado aqui No gravatório De negro Ele tava Tava por ali Não era Não era A professora E o meu tio Entrou ali Pra fazer capoeira Foi muito tempo Pra aquele grupo De capoeira E meu tio Não era da religião Era católico E aí Ele me falou Cara Eu A roda da capoeira Pelo menos ele falando Assim Tu vai me confirmar Porque tem mais experiência Nisso A roda da capoeira Ela tem mais X Lada Espiritual No entorno dela Dando apoio E dando Sustentação Pra aquilo E ele Que percebia Assim Essa Coisa Sobrenatural Nas palavras dele E E aí Ele começou A se interessar Num assunto Porque ele era Acima de tudo Um cara Que pesquisava Muita coisa Gostava de viver Muita coisa E ele acabou Abrindo uma flora Na 73 Comprou Na verdade Uma flora Na 73 Na faixa Isso Eu estou te falando De coisa de muitos anos Por trás 80 e tantos 87 38 E comprou aquela flora Era uma das poucas flores Que tinha gravata aí E Eu estou te falando isso Porque conheci Inúmeros capoeiristas Que não são da Macumba O próprio Cascadura Não é da Macumba Já fez algum trabalho Alguma coisa Mas não é Eu não estou falando Em nome dele Eu estou te falando O que ele me disse Sim Não O meu mestre de capoeira O mestre Tyson É um dos mais conhecidos Se não for o mais conhecido Capoeirista de gravata aí É evangélico Então E não tem problema E não tem problema nenhum Eu ser aluno dele Tem uma terreira Ele saber disso E quando eu tenho que fazer As minhas obrigações Que eu ando de chapéu Ele não diz que eu não posso Andar de chapéu E ele sabe Por que Que eu estou daquele jeito Sim Então A capoeira Ela não tem Ela é periférica Sendo periférica Cabe tudo A palavra mandinga É do povo muçulmano Não é Dos negros muçulmanos Que vieram para o Brasil E tem muito A mandinga falada Na capoeira Tem muito cristão Tem muito evangélico Tem de tudo Tem tudo que tu puder Enfiar ali para dentro Tu tem Assim como tem O capoeirista De religião Que nem eu Eu só entrei Para a capoeira Pelo nome do grupo Na época Então Que por sinal Um grupo De um cara Que não era macumbeiro Eu só entrei Por causa disso Foi quando eu descobri Que era filho de Oxóssi E uma coisa ali Igual a outra Então Tem um ditado Pode ser Desculpa Então assim Não é Ela tem um fundo Negro Não religioso Mas as pessoas acham Que ter um fundo negro É ter um fundo religioso Porque ela é em roda Claro que ela é em roda Ela tem palma Tem couro Tem música Claro que tem Era só o que eu tinha Então Na verdade Ela é de fundo negro Não de fundo religioso Mas Com o tempo Se misturou tudo E acham Que é coisa de macumbeiro Mas Tu faz kung fu O cara que faz karatê Por exemplo O karatê Nasceu num templo Religioso Japonês Sim Se tu for ver Um filme de Muay Thai Que tem a ligação Com o Muay Thai Tem um Ong Bek Se não me engano Ele Vai atrás De um Elefante Sagrado Da cultura Do cara Mas daí Não é ligado Kung fu Nasce em templo Shintoísta Muito mais ligados A religião Que a própria capoeira Então Tem muitas lutas Muitas artes marciais Voltadas A religiosidade oriental Que o brasileiro Não sabe E Ele prefere Fazer aquela Arte marcial oriental Criada Dentro de um templo Budista Mas Não faz a capoeira Porque acha que É religiosa Sendo que Ela só é negra Sim, sim Foi com certeza Então Isso Eu debato Muito Com Com gente Que acha Que capoeira É coisa de macumbeiro Não é O karatê É muito mais religioso Do que a capoeira Era muito mais religioso Evidentemente O judô Nasceu Se não me engano Posso estar falando Alguma bobagem O judô Nasceu Num templo Que eles não podiam Agredir as pessoas Com um soco Então eles criaram Uma técnica De paralisar O outro Sem dar soco Criaram o judô Então É só porque a capoeira É coisa de preto Que é vista O carnaval Que temos no Brasil Do jeito Que temos no Brasil Essa coisa Muito alegórica E passista E tudo isso Segundo eu já ouvi Relatos Históricos Você pode concordar Ou discordar De mim Mas Era um desfile O carnaval Que tem no mundo todo Ele era um desfile De baile de máscaras E as cortes Portuguesas Aqui no Brasil Elas competiam Para ver quem tinha A melhor Melhor desfile Tem um nome para isso aí Grupo Aquele grupo Assim Bem Máscaras E E aí Nessa competição Os donos de fazenda Os donos de escravos Eles começaram a colocar Os escravos No último bloco Para enfeitar coisa Para criar volume Número de pessoas E E aí entra a questão Dos capoeiristas Lá no último bloco A questão Das baianas Dessa coisa Toda misturada Com a negritude E a coisa Do tambor Do samba Vem dessa questão E hoje O carnaval É no Brasil Do jeito que é Em virtude Dos capoeiras Lá atrás Dos fascistas E das baianas Enfim E mais O tambor O tabaco Tu falou a palavra Mandinga Tem um ditado Que quem não tem Mandinga Não carrega Patuá Na verdade O nome seria Quem não é Mandinga Não carrega Patuá E a história É bem interessante Deve conhecer Essa história Os negros Fugiam E quem Fazia esse papo De buscar o negro Na mata Capitão do mato E eram normalmente Negros mandingas Convertidos Ao islã Eles que cuidavam Desses outros negros E eles como eram Convertidos ao islã Eles levavam Orações Ao corão Sei lá Não quero falar bobagem É o corão Eles levavam junto Ao pescoço E tal hora Lá seis horas Da tarde Tiravam aquele pano Estendiam ali E iam ler As suas orações Eles eram Recém-convertidos Ao islã E os negros Ah esses caras aí São negros também E o que eles Têm em comum É carregar junto Um livrinho Aqui Um patuá E eles pegavam E faziam algo parecido Esses escravos Fuljões Para ser confundidos Com mandingas Mandingas era uma categoria De negro Convertido ao islã E é claro Que quando chegavam lá Os capitães do mato Que realmente eram mandingas E que encontravam Aquele negro Fuljão E aí eles Ah É as mandingas Também É convertido ao islã E aí falavam Alguma coisa de islã E eles não entendiam nada Da religião muçulmana E ali eram descobertos Então aí vem Esse chavão Segundo alguns historiadores Da religião Quem não pode com mandinga Não carrega o patuá Porque era dentro do patuá Que no caso O negro fugido Carregava um patuá vazio E o negro mandinga Dentro daquele patuá Tinham as frases Do Alcorão Então quando eles eram pegos E não tinha nada dentro Então se tu não pode com mandinga Não carrega patuá E até hoje É usado a palavra Mandinga Dentro da capoeira Como uma parte De enganação Mas a negácia Aquela coisa Do malandragem Que eu acho que o mais próximo Seria a malandragem Do negro Sabe aquele preto velho Que brinca contigo E acaba tirando O feitiço Que tu não sabia Que tu tinha Isso tudo entra dentro Da malandragem do negro E associaram Malandragem A mandinga Mas essa história É muito contada Nas rotas de capoeira Na verdade Essa malandragem No caso dos escravos Do meu entender Não era necessariamente Uma malandragem Era uma maneira De tentar burlar o sistema E tentar fugir Tentar conseguir a liberdade Sobrevivência Sobrevivência pura Todos nós A lei não era pra ti A lei não era a tua Era o primeiro golpe Da capoeira Por sinal Que eu tive registro Como tem muita divergência Posso estar errado Mas o primeiro golpe Se chama bênção Porque o negro Ia pedir uma bênção Pro feitor Era obrigatório E eles seguravam A mão do feitor Chutavam o feitor E saiam correndo Então o primeiro golpe Da capoeira Com o nome é bênção É uma maneira De tu fugir também Tu te ajoelha Pro cara Tu beija a mão dele Quando ele acha Que tá seguro Tu chuta e foge Essa é a malandragem O que eu acho Muito legal É o birimbau Uma vez me falaram Me corrija Se eu estiver errado O birimbau Que tá tocando ali E até então É uma dança No olhar Do dono Dos escravos Dos feitores De escravo Uma dança Estão dançando Mas o cara Vira aquilo ali E vira um arco e flecha Ele tem uma arma mortal Na mão dele Que passa desapercebido Não sei se é isso Mas eu já ouvi falar É um arco É uma foice Também servia como foice De mão E as baquetas Eram feitas De ticum Que é uma madeira Dura pra caramba Serve como ponta De flecha Serve como flecha Também Então era um punhal De madeira Era uma foice Era uma estratégia De E também Era um meio De comunicação Isso já agora Nós estamos falando De 1900 Não antigamente Não mais antigamente Do que isso Ele era um meio De comunicação Pra Determinados Toques Eram feitos Pra avisar Outros negros De que a cavalaria Tava chegando Que a polícia Tava perto Então Tem por sinal O toque chamado Cavalaria Que ele é tocado devagar Quando a polícia Tá longe E o capoeirista Vai acelerando Aquele toque Até os outros Entenderem Que a polícia Tá perto Essas coisas Só tem Quem é oprimido O povo oprimido Ele se obriga A ser mais inteligente Então A mulher Quando é oprimida Ela fica mais inteligente O negro O oprimido Fica mais inteligente Porque é obrigado É uma questão De necessidade Essa inteligência Que é vista Como malandragem Muitas vezes Vista como coisa ruim Mas é a única opção Aquela cabaça Que tem embaixo Aquele coité Que a gente conhece Na religião Como coité Cabaça Se tu já viu A série Largados e pelados O maior problema Que eles têm É de coletar água Para beber Eles não têm Onde pegar Aquilo serviria também Como para beber água Para transportar Frutas Quer dizer Já está pensando Também No coité E ter aquele coité Ali como Um caçarol Alguns historiadores Dizem isso Alguns dizem que Como ele é grande Numa vara Eles usavam Para pegar água Sem precisar se abaixar Até porque Se tu te abaixa Vem uma onça Te mata Se tu te abaixa Vem alguém Te pega Então eles conseguiam Pegar água Em pé Com aquele Com aquele copo Preso Na ponta do berimbau Alguns historiadores Acreditam nisso também Mas vamos lá Se a gente vai ficar Falando só disso Eu tenho a sua Capoeira Miliano Como dizia minha mãe Tchê Eu estou Num projeto Esse ano Eu prometi Para mim mesmo Que eu iria fazer A pedida Até das minhas identidades Cara, para de falar de ti E conversa Com as pessoas Ouve mais E fala menos Foi mais ou menos Isso que me falaram Então eu como Lido no Youtube Já há sete anos Desde 2012 Está indo para oito anos Sempre eu falando De mim Do meu terreno Aí me pediram Para ouvir pessoas Histórias de pessoas E está difícil De encontrar Quem resolve Fazer isso Que está fazendo Aqui Não dói nada Eu não boto a pessoa Contra a parede Eu quero ouvir Aprender Claro que eu vou alimentando O assunto Para ficar aceso Mas eu achei interessante Que tu falou Uma frase Que vai me dar Base para outra coisa Depois Que tu me diz assim Olha, quem é da capoeira Não necessariamente Tem que ser negro Eu loiro De olho azul Alemão Me fala Que eu posso Fazer capoeira Tem muito É Alô Tá me ouvindo? Tô Deu uma travada É que entrou uma ligação Aí É Entrou uma ligação Eu já recusei É claro Fico o dia inteiro Ligando para a gente É um pé no saco Então uma das coisas Que tu falou Que eu achei interessante É assim Quem faz capoeira Não é convertido Em uma religião Afro Afro religiosa Não E eu acho que Se hoje a gente For fazer Um Uma análise Ali A maioria Não são afro religiosos Não Da mesma maneira Que A maioria Não são negros Se tu for analisar Assim No contexto É claro Que vendo Assim Rio Grande do Sul Talvez Em outros lugares Já sejam Mais pardos Ou mais negros Depende muito Da região Do país Que a gente está falando Mas E são confundidos Como tal Vem de uma raiz Afro De negros Lógico Mas não é Hoje em dia Por si só A representação Da negritude Não é entender E nem é A representação De religiões Afro brasileiras Até porque Não quer ser Da mesma forma É o seguinte Tem muito afro religioso Agora eu vou Dar uma guinada 180 graus Se tu me permitir Eu falo disso Se tu quiser Da mesma forma Que eu vejo Muito afro religioso Se sentindo negro Ou Se sentindo alguém Que pertence A senzala Entendeu A gente não vive Mais senzala A gente vive Em 2020 Cheio de modernidades Inclusive essa Que estamos usando Com as Com quase As mesmas Oportunidades Claro que isso Vem muito Da questão Das tuas oportunidades Ali Hoje tu nasceu Mas hoje Tu quer fazer escola É obrigatório Pelo governo Se tu não botar Teu filho na escola Tu pode ser preso Não é assim Hoje em dia Ou seja Tem acesso A educação Hoje Tu vai competir Num trabalho O interesse Se tu é gordo Magro Branco Preto Isso não está Em O que vale É teu currículo Claro que existem Pessoas E pessoa O contratador Ali O contratante Aquele que está fazendo Entrevista Ele pode Ter É É Preconceitos Próprios Dele Mas isso não é A filosofia da empresa A maioria das empresas Hoje Tentam ser mais plurais Não entender É Hoje tu pode fazer parte De um partido político Pode Expressar opinião Independente De cor De pele Independente De religião A gente fala De religião afro Aí Abertamente Nas redes sociais Da mesma maneira Que eu falei Do contratante Se aquela pessoa Ali Ela tem Preconceitos Eu já Enfrentei O próprio Gerson Cita isso Lá na conversa Do outro perfil Eu já encontrei Preconceito De fiscais Que eram Evangélicos Fervorosos Uma outra Questão Política Que é complicado Explicar Perseguiram Terrelhos Em Gravataí Eu fui Um novo Atingidos E O total Foram 40 Terrelhos Notificados Autolados Tratados Assim Como se fosse Uma grande Empresa Entendeu E E a gente Passou Um perrengue Feio Ali Tive Que fazer Várias Reuniões Com autoridades E olha Que a gente Reclamou Muito Ali E mesmo assim Estavam lá Eu fui parar Na justiça Com a prefeitura E a Fundação do Meio Ambiente Para ter uma ideia Vamos parar Na justiça Ainda Corre na justiça Por causa Desse preconceito Tu vê Eu sou branco Do olho azul E tive um preconceito Velado Dentro de uma intolerância Religiosa E de certa forma Uma intolerância racial Porque quando tu vai lá No fundo da questão É uma intolerância Também racial Porque é uma religião Que vem do negro Mas eu não sou negro Então assim É E isso aconteceu comigo O Bolsonaro não estava lá O O governador não era De outro partido Estava Lula E estava Dilma lá Entende? Aqui Tinha os prefeitos Em Porto Alegre Ainda era do PT Se não me engano No Engravaté Tinha acabado de sair Alguém do PT Por quase 20 anos Na prefeitura E Esse tempo todo Aí Que o PT Esteve à frente E é uma realidade Não se criou Nenhuma lei Não vou dizer favorecesse Mas que fizesse Uma divisão Do que é o Letiere E o João Que tem o seu terreiro Em casa É uma extensão Da sua casa Para a comunidade Entre a sua família E recebe Alguns convidados Ali Para que se consultem Outra pessoa Que participa Ajudando naquela causa Então não se separaram Ó Até tal tamanho É uma coisa pequena Não tem que Que ter todas Essas exigências Né? E de um tamanho Para maior Aí sim Tem que ter Essas exigências Todas Vou te dar um exemplo Chegaram lá Me pediram Projeto acústico Só o engenheiro Me pediu Oito e oitocentos Engenheiro De som A assinatura dele Oito e oitocentos De materiais Dava Sessenta mil reais Para fazer População acústica No terreiro O teto Antes de incêndio O cara Foi um Eu não tinha dinheiro Para fazer Então assim O que eu me clamo Muito é dessa questão Estivemos Anos e anos Partidos Que até então Defendiam as religiões E os pobres Mas nunca fizeram Essa separação Tu entende? Tanto que a gente Foi parar na justiça É E a lei não mudou Até hoje Sim Eu estou De virtuando Te ajudando Nessa conclusão Pensa o seguinte Igrejas não pagam impostos Nós pagamos Eu pago IPTU Do meu terreiro Primeiro ponto Mas O teu terreiro é Ele está no nome Da associação? Porque a lei Obriga Botar no nome De uma associação Não Eu tinha Eu sou afiliado A Concaugra Falecida Concaugra Eu não sei Se ela funciona ainda Minha filiação É da Concaugra Até hoje Ninguém me reclamou Nada ainda Então eu nem vou Mexer nisso Mas E tem Tem algumas Não sei te explicar Agora Tinha alguma A lei de cultura Que não Que não pode ser Proibido Terreiro Pequeno Essa lei existe Que não pode ser Proibido De expressar A cultura negra Mesmo que seja Em forma de Religião Capoeira E outras coisas Então Uma lei assim Tem Ela não é Beneficiária De Grana Mas ela Não deixa Que te fechem Então existe Uma lei assim E outro ponto Imagina Tô sendo Branco De olho azul Passando por isso Eu Sou filho de negra E tenho dois Filhos gêmeos negros Mas eu ainda Sou branco De olho verde Já perdi Processo empresarial Por ser Um bandista E o cara Ser evangélico Perdi Quatro mil reais Quando ele descobriu No meu perfil Do facebook Que eu era Macumbeiro O pastor dele Aconselhou não Trabalhar comigo Porque eu era Macumbeiro Não por causa Do meu trabalho Então Também perdi Devo ter perdido Muitos outros Que não sei E ainda assim Sou branco De olho verde Tu é Branco De olhos azuis Aí agora Tu pensa comigo O que que passa Um negro Na mesma situação Que a gente Negão Negão Como são os meus filhos Como eu vejo O tratamento Com os meus filhos Quando Como é que eu vou te dizer Por relatos deles E por muitos Olhares Atravessados Pensa um preto Pobre Macumbeiro O quanto ele não deve Sofrer de preconceito Antes mesmo De saberem Que ele é macumbeiro E isso É uma batalha Que eu Tento Fazer as pessoas Enxergarem E também É normal O cara Ir pra um terreiro E querer ficar preto Isso é normal É normal Tu querer ir pra capoeira E querer Virar preto Por quê? Meu mestre é negão Aonde ele for Ele é bem recebido Tu entende Que não tem Um médico negão Famoso Não tem um político Famoso Negão Não tem Um Professor de universidade Que tu olhe Nesses vídeos no youtube Que seja famoso E que seja preto Mas tem Um chefe de terreiro preto Respeitado Tem um capoeirista preto Respeitado Então O negro tende A ir por onde? Ele vai Pra aquele capoeirista Preto respeitado Ele vai pra aquele Chefe de terreiro Preto respeitado Só que isso também Vale pra favela Porque na favela O traficante É o respeitado Eles não tem Outra representatividade Em nenhum outro lugar Eu vivi muito tempo Em hospital E não vi um médico negro Não conheço nenhum Eu sei que tem um em gravata aí Um sócio Acho que da Policlínicas Não sei Que é um médico negro Eu só conheço um Eu conheci mais de 50 médicos E vi um negro Professores Filósofos Leandro Karnal Branco Cortella Costella Cortella Não me lembro Branco Tem outro careca Branco também São todos os filósofos Famosos Professores Universitários Brancos Então Quando tem Uma representatividade Negra A tua tendência Como branco É ficar mais preto mesmo Lógico Eu Se tu for pro Candomblé Com aquelas Turbantes Quando raspam a cabeça Um branco Vai pro Candomblé Ele vai usar turbante Ele vai se enigrecer E isso é bom O capoeirista Quando ele vai pro Eu não gosto Eu não gosto de pagode Não sou muito fã Mas eu toco samba de roda E canto samba de roda Em qualquer lugar Porque isso daí Tá na cultura negra E tu vai enigrecendo E esse enigrecer Que é Que faz a pessoa acreditar Que ela é preta No meio dos pretos Mas a gente ainda não é Porque a pessoa Ainda vai me enxergar Como um branco Não importa se eu sou filho de preto Não importa se eu tenho filho preto Não vai ter ninguém me seguindo no mercado Mas vai ter Alguém seguindo o negro no mercado Então Não importa o que eu faça É porque se há um racismo Um racismo ao contrário Não É o racismo próprio É o branco que me olha E não me vê como preto Mas ele olha o preto E vê o preto como preto Entendeu? É o branco assim Eu entendi assim Tu mencionou que na capoeira Há uma procura maior Por mestres Que são negros De pele Na verdade eles são melhores Eles na grande parte São os melhores São os primeiros Então os antigos Os melhores que eu falo É mestre Pelé da Bomba Um cara que tem 84 anos de idade 80 de capoeira Ele é um dos mais procurados Ele é negão Se veste de roupa de negão Então Ele é representatividade Da capoeira Assim como Um médico branco Louro de olho azul É a representatividade Daquele médico Então Tu branco ou preto Tu fica mais preto Quando tu tá Envolto daquela cultura Mas tu ainda não é preto Ninguém vai te seguir no mercado Não importa o quanto Eu sou macumbeiro Capoeirista Toco tambor Toquei muito tempo tambor Eu conheço da cultura negra Sou filho de preto Tenho filho preto Tudo isso Mas eu não vou sentir Ninguém vai me tratar como um preto Se não me conhecer Entendeu? As pessoas que não me conhecem Vão me tratar como branco Até saber de tudo isso Eu já passei por várias Vários filtros Quem não aceita macumbeiro Não vai me aceitar Beleza Quem não aceita preto Macumbeiro Não vai me aceitar Quem não aceita capoeirista Não vai me aceitar Mas até saberem tudo isso Eu vou ser aceito O negro não Mesmo eu tendo Todo esse convívio Todo esse laço Todo esse sangue As pessoas vão pela primeira impressão Na grande maioria delas Vão pela primeira impressão Vão pela aparência Externa De cara Assim Então eu não vou sofrer racismo Eu posso sofrer preconceito Sobre você macumbeiro Mas eu não vou sofrer racismo Porque racismo É sobre raça Preconceito é um conceito Antes É um pré-conceito Preconceito e racismo Não é a mesma coisa Então Eu não vou sofrer racismo nunca Eu sou branco De olho verde Porque racismo Eu vou sofrer Eu vou te fazer uma pergunta Eu entendi a proposição Eu vou te fazer uma pergunta E Acho que perguntar A melhor forma Hoje Por exemplo Se uma pessoa De pele escura Ou negro Há um politicamente correto Que meio que impede A gente falar a palavra negro É complicado também Isso aí eu acho Que prejudica mais Do que ajuda No meu entender É mais racista Chamar de afrodescendente Do que chamar de negro Ou preto Pelos que eu conheço Tu não pode mais Na padaria Tu não pode mais Aqui no Rio Grande do Sul A gente tem um bolo Que o pessoal chama De bolo de tubar Em outros lugares Outro Outro nome Não sei Bolo de chocolate Sei lá Aqui a gente chama De nega maluca Aqui a gente tem que chegar E dizer Olha É uma afrodescendente Com problemas mentais Tu não pode mais Falar nega maluca Entende? Então assim O que eu ia te perguntar Tu falou que tu não vê Médico negro Tu não vê professor negro A culpa disso É que o negro Quando ele quer Ingressar como professor Ou fazer medicina Ele não é aceito Tu é negro Tu não pode Ou é o negro Que não se interessa Por essas profissões E já tem um complexo De miserável De pobre E que não luta Para ter essa Ser Fazer essa profissão Estar nessa profissão Não sei se eu soube Me explicar na minha pergunta Sim, não Entendi A culpa é De um sentimento De virar latas Ou a culpa é Do sistema Que não aceita Quem é de cor escura Para fazer Universidade de medicina Ou fazer Pedagogia Cara Isso daí É uma escada É um problema Muito grande Para mim Poder explicar E o ideal seria Tu perguntar diretamente Para um negro Mas eu vou te ajudar Eu vou me ajudar A te responder Porque são Vários pontos Primeiro A gente vive Numa sociedade Que 54% Dos brasileiros É negro 98% Dos garis São negros E 98% Dos médicos São brancos Por que? Vamos botar O branco Antigo De nome nobre Português Ele já Educou o filho dele Numa escola boa Que educou o filho dele Numa escola boa Que educou o filho dele Numa escola boa E assim foi indo Até chegar hoje Diferente daquele negro Que era escravo Que foi Fizeram aquela abolição Que Foi muito mais É Deveria ter sido feita a abolição Mas não do jeito Que ela foi feita Largaram o negro Sem nada Numa favela Ele cresceu sem nada O filho dele Cresceu sem nada O neto dele Cresceu sem nada O bisneto dele Cresceu sem nada Como é que esse cara Vai competir Numa Universidade Pra entrar Numa universidade Com o branco Que tinha tudo Desde sempre Tem curso de inglês Tem Viajou pro exterior Aquele Não precisou trabalhar Nunca na vida De verdade Não é o trabalhar Pra ter o teu dinheiro Mas trabalhar Pra sustentar uma casa Como é que esse cara Esse negro Vai competir Com Esse mesmo cara No vestibular Se ele tem que trabalhar Ele tem que muitas vezes Ajudar em casa Ou Algumas vezes Já tem filho Como é que ele vai competir Com Com aquele branco Não dá A competição Ela é injusta Ele nunca O branco Nunca trabalhou E o branco Que eu me refiro Eu tô botando Essas famílias ricas Não tô dizendo Ou branco no geral Porque eu e tu somos brancos Então E meus filhos Não vão virar médico Porque eu não tenho dinheiro Pra isso Então Como é que ele vai competir Numa faculdade A cinco mil reais Por mês Se ele nunca viu Cinco mil reais Então é lógico Que a dificuldade Do negro é maior Evidente Os poucos Que conseguem Eles tiveram Que estudar Cinco vezes mais Não quer dizer Que eles são Cinco vezes mais Duos Entendeu Então É muito mais difícil Pra eles Mas não é mais difícil O dia a dia É mais difícil Olhando tudo Tem que olhar pra trás Quando se trata de história É essencial Tu olhar o passado Porque Não tem branco pobre Na faculdade de medicina Também Entendeu Tem muito poucos Brancos pobres Então tu já vê Que o problema Não é racial O problema é financeiro E o negro Foi escravizado Largado A Deus dará Quando aboliram A escravidão E te vira Entendeu Então é claro Eu entendo Eu entendo perfeitamente Eu falo disso também Desculpa te cortar Só pra mim Botar um pouquinho mais De pimenta Nesse Porque tá legal o papo Eu tenho certeza Que quem assistir A nossa conversão Depois vai achar interessante Vai ter Vai formar opinião também E vai dar a sua opinião Aliás O pessoal que quiser Colocar Seu parecer Aí embaixo A sua opinião O que acha Do que a gente tá conversando Aqui Tá aberto pra isso É assim 1888 Foi a dita abolição Da escravidão Da escravatura Nós já estamos Em 2020 Esse 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 período Aí Centro e tantos anos Ele é pouco Falando de história História de um povo Realmente A gente tem ecos Ainda Dessa Dessa questão Que tu me disse Aí Que tu falou Com verdade Que Pegaram o negro Na África Com Um sistema social Lá estabelecido Vivendo a sua maneira No que a gente entende Como bem Com oportunidades Trouxeram pra cá Uma condição de escravo Misturaram Misturaram todo mundo E quando se Depois Como vingança Como foram Obrigados A libertar Esses negros Então assim Da porteira Da fazenda Pra fora Se eu te vi Aqui dentro Eu te mato Tá invadindo propriedade E é claro Só pelado Então assim Há um efeito Logo após Essa libertação Dos escravos Em que os escravos Se obrigaram A ir arranhar Tela Que a gente fala Aqui Arranhar Tela E ficar lá Na porteira Da fazenda Pedindo trabalho Aí eles pagavam O que queriam Eu te pago 50 centavos Por dia Pra trabalhar Aqui Quer Quer Não quer Vai te embora Ali eles sabiam Que eu ia ter Comida De alguma maneira Sentiram Saudade Do que tinham Antes Que estavam Passando Com na rua Com seus filhos Então Já cria Uma condição De subjulgação No trabalho Ali O trabalho Ali Que de escravo Passa a ser Pior do que o escravo No meu entender Até hoje A gente tem Isso dentro das empresas Eu mesmo Passei por várias Empresas O chefe Quer Quer Não Quer Tem 200 Pedindo Pra entrar No teu lugar Então Isso joga O salário Lá pra baixo Quando conseguiam Emprego E tem alguns Filmes Que retratam Isso O próprio Filme Cafundó Retrata Isso E Entendo Isso Vem Vem Acontecendo E é claro Que a Dessas Famílias Com mais Grana Está sempre À frente Na questão De ter acesso A universidade Mas eu já vi Vários vídeos No facebook De pessoas Se formando E aparece E ela faz questão De ir na formatura Estar com o seu pai Do lado Que é lavrador Trabalha na roça E com as mãos Cheias de calo Que olha Eu formei Minha filha A filha Abraçada Chorando No pai Então assim Pessoas pobres Também colocam Filhos Na universidade No meu entender E hoje em dia Se tu for trabalhar Numa empresa A lei Da CLT Diz que Todo mundo Tem que ganhar Igual Na mesma função Então se eu E tu for trabalhar De auxiliar de fábrica Nós vamos ganhar O mesmo salário E a mesma questão É quem é negro Vai ganhar O mesmo salário Então assim Mas isso daí Já é uma Romantização Do trabalho Por exemplo Aquela A questão Da menina Que se formou E tudo mais Depois de muitos Obstáculos É uma romantização Do trabalho De fato Porque é uma Em um milhão Que conseguiu Então As pessoas Batem palma Como se tivessem Acabado os problemas Da sociedade O negro Não consegue Porque ele não quer Olha lá Ela conseguiu Entendeu A moça conseguiu Mas a moça Tem pai Quantos filhos Não tem Então Tem uma romantização Também No problema Que é mais fácil Tu romantizar Um problema Do que tu resolver Ele Então Sim Um e outro Conseguem Eu A gente tem muito Tem muito disso Mas se fosse igualitário Ia ser um ou outro Ou ia ser 54% Negro na faculdade E Não 1% Como é agora Entendeu Nem chega a ser 1% Né Isso é uma piada Então Claro Vai ter quem consegue Vai ter quem sai da favela Mas Tem uma outra conta Que não é colocada Porque Um negro Conseguiu Em 1 milhão Romantizamos Esse problema E Quantos Filhos De família rica Caem na droga Tu consegue entender Que se tu fizer Essa escala De 1 pra 1 milhão Vai ter uma escala Pra baixo Também Que não aparece Não te entendo Entendi Então Claro Vai ter quem consegue Vai ter quem teve Apoio do pai Vai ter quem fez Sem apoio do pai Mas Quantos mais Conseguiriam Em Um ambiente Igualitário Vale pra droga Também Sim Mas tu não acha Eu te entendi Mas tu não acha É uma romantização Então portanto A solução É a gente Atacar o governo Porque o governo Não faz Uma situação Igualitária O governo Deve dizer Pra gente Como é que as coisas Tem que ser O governo Deve Equiparar Essa situação Pra que todo Pra gente saia Desse problema Eu acho Que a gente Não está atacando O problema O problema É quando Tu Quando O dirigente Espiritual Que É isso Acho que caiu O telefone Gente Acho que caiu O telefone Do Letiere Deixa eu ler Os comentários Aqui Eu não sei Se caiu A bateria Do Letiere Eu não estava Vendo os comentários Aqui Rai Camargo Não sou Da religião Mas já Fui Pra conhecer E achei Bem mal Cuidado Aqui no local Acredito Que A educação De cada um O mesmo Rosângela Preto Boa tarde Por isso Que nós Devemos começar A falar Sobre isso Talvez Alguém Suja Eu não sei O que houve Com o Letiere Acho que caiu A bateria Do telefone dele O Marcos Roldão Está dando Parabéns Ao Letiere Muito bom Eu respeito Muito o Letiere Como muita Gente Por isso Que eu pedi Pra falar Com ele Não sei O que houve Com o telefone Dele Deixa eu ver Aqui Deixa eu tentar ler o teu comentário Aqui A Tati Fraga Sou esposa Do Letiere O celular dele Desligou Porque acabou A bateria Tá Show de bola Eu vou continuar Aqui Eu não sei Se ele quer Continuar Ou Tati Se ele quiser Continuar Assim que ele Ligar É só Ele pedir Pra entrar Aqui Eu continuo Tá Só pra mim Não perder O fio da Minhada O bom Seria Ele ter O contraponto Tinha que ser 4 horas Já é 4 horas Baixou De bola O papo O Letiere A Tati Que tá Me assistindo Ainda Tô amando Esse papo E acho Que a gente Deveria fazer Com mais Pessoas Um vídeo Mas assim Pra me falar O que eu tava Falando Concluir Eu acho Que quem é Dirigente De qualquer Coisa Ou de alguma Maneira É um pai De família Uma mãe De família Eu acho Que parte Da gente Mudar A nossa Situação Eu venho De uma Família Pobre Na minha casa Cinco irmãos Cinco 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 irmãos Os meus pais Os pais Da minha esposa Nove filhos Dez filhos Treze filhos Era média Nove a dez filhos Dos nossos avós Então a gente Tem um fator Principal Aí Do meu entender Que é Filhos demais Que é Questão de controle De natalidade E não é O governo Vir Tipo A gente Vem em filmes Aplicar Uma injeção Em ti A partir de hoje Tu não pode Ter mais filho Eu acho Que as pessoas Que tem que ter A consciência De ensinar Para seus filhos Para que tenham Esse controle De natalidade Eu tive Quatro filhos Eu estou aqui Numa situação Não melhor Por quê? Porque eu optei Em ter quatro filhos Não é A mesma coisa Que tu ter um filho Apenas E poder se dedicar A esse filho Eu não estou dizendo Que as pessoas Não possam ter Quantos filhos Queiram Mas entendam Que se tu tiver Muitos filhos Tu vai ter que Dividir para vários O teu salário Já não rende O que eu deveria render Então se a gente For fazer um comparativo Hoje Quem consegue Fazer alguma coisa A mais É porque tem Menos filhos Consegue se focar Tem até um casal De filhos Batalha muito E consegue botar Esses filhos Na universidade Eu não fiz Universidade Eu no meu caso Que era uma família De cinco filhos Eu tive que parar Mais cedo De estudar Para ajudar Em casa E parei Gostei E não voltei A estudar É um erro Do pobre Tu para E não volta Depois a estudar Os meus filhos Quatro filhos Mesma coisa Abandonaram a escola O pobre Não quer estudar O filho do pobre Não quer estudar Não pode dizer Que o governo Está o culpado No meu entender Sabe É Apenas que não está O Letiere Aqui Eu queria Continuar conversando Com ele Porque senão Vai parecer Que eu estou No monólogo Aqui O Letiere Voltou Deixa eu convidar Ele de novo Aqui Eu acho Que ele estava Me ouvindo Eu não estou Conseguindo convidar Ah Aqui Consegui Chamei aí O Letiere de novo Você está me ouvindo Pelo telefone Da Tati Da tua esposa Estou aguardando Tu entrar de novo Não sei se tu pode Entrar também O Letiere tinha Que sair Aê Tu chegou A ouvir O que eu estava falando Eu estava ouvindo Meu telefone Ele anda desligando Sozinho E eu não sei Por que Então E acaba A bateria Muito rápido Então se desligar De novo Foi isso Pode ser Aquecimento Do teu processador Possivelmente Então É porque Ele esquenta Eu escutei Eu escutei um pedaço Pode prosseguir O que eu estava dizendo É assim Eu venho de uma família Que tinha cinco filhos A minha mãe Vem de uma família Que tinha treze filhos Eu Como gosto do babado E a gente Não Não pensa Quatro filhos Eu tenho quatro filhos Tá Então Quando tu tiver Teus filhos Pelo amor de Deus Tenha um ou dois No máximo E dê uma boa condição Para os teus filhos É assim Que eu acho Que é uma das primeiras maneiras De a gente mudar Essa realidade É É É É que a gente Não consegue ver Outra coisa Que não seja Ficar ricão Pô de rico Aí eu não posso Ser um pobre Que vai batalhar Ter uma Uma profissão melhor Para ganhar mais E assim melhorar Minha vida Não Eu tenho que sair Do zero de pobre Para ser rico Que nem aquele lá Porque senão Eu sou um Um Pobre coitado Que o governo Não me dá O dinheiro Que ele tem lá Não cara Eu acho que tem Que tem que ter Um esforço Próprio E aqui no Rio Grande do Sul É muito interessante Porque a maioria daqui São descendentes De alemães De italianos Portugueses também Que a ilha dos casais Porto dos casais Que é Porto Alegre Também portugueses Poloneses Japoneses Então a gente Quase todos nós aqui Somos Na maioria Descendentes De europeus A parcela De negro No Rio Grande do Sul Acho que é 13% Se não me engano Não chega a isso 20% Então aqui a gente Tem um efeito Ao contrário A gente tem Muitos pobres Brancos Então isso não é Não quer dizer Que necessariamente Não se tem acesso A universidade Por ser negro Não se tem acesso A universidade Porque optou Em ter vários filhos E se acomoda Então eu vejo Que a única maneira Do pobre Mudar a sua situação Não é culpar o governo É claro que o governo Influencia nisso Mas não ficar esperando O governo É batalhar Pelo que quer Mas tem Uma distinção É que assim Nesse ponto Tem uma distinção Governo é uma coisa Sociedade em si É outra Então Se tu for levar Tudo isso em consideração O pobre Ele é influenciado A ter mais filhos Sim Até porque Mais filhos É mais muito pobre Sim Eu não tenho O Bolsa Família Eu Não, não Mas pode me entender O contexto social Sim, sim O Bolsa Família Era pra ser Uma reparação Dos danos Que não Um auxílio Na verdade Virou salário Isso Virou bagunça Era pra ser Uma reparação Mas isso é um outro Problema É uma outra Questão Bem diferente Do lance Racial Somente Claro que No Rio Grande do Sul Tem menos negros De fato O que tem muito É Todo branco De origem italiana Ou alemã Tem alguma história De algum bisavô Que era rico E torrou tudo E ficou pobre Então Eu tenho também Mas Se parar pra analisar Assim como Tem menos negros O racismo É mais forte Também Quer ver Não vamos muito longe Eu vou pra minha mãe Quantas pessoas Tu conhece Que foram vendidas Na infância Vendidas Comprei Uma criança Conheço A minha mãe Foi comprada Quando nasceu Por uma família De alemães Ela foi Literalmente Comprada Justamente por isso Na minha família Tem casos De brancos E o mais E sabe o que Que foi o mais bizarro Quando o meu avô No caso O cara que comprou A minha mãe Faleceu Ela tinha 12 anos A família dela O que que fez Foi lá E trocou O nome dela Pra não ter direito A herança Era a única Negra De família Adotada Por uma família De alemães Que Quando o único Protetor dela Faleceu Mulher não tinha A voz Naquela época O irmão mais velho Que virou Dono da casa E dono dos bens Trocou o nome dela Pra não dar herança Aí tu olha Por que que ele fez isso Porque ela era mulher Não Ele fez isso Porque ela era negra E é claro Eu já conheci ele Ele é falecido hoje Então eu conheci ele E eu sabia Que era por isso Entendeu Então mesmo que a gente Tenha um número menor De negros A gente tem Um histórico maior De Eu sendo filho de preto Sou pobre Porque minha mãe Foi adotada Foi comprada Ela não foi adotada E perdeu herança Por ser preta Tu tem pai negro também Não tem Eu posso até Eu tô ouvindo A tua parte aí É claro que tu viveu Isso na pele A tua mãe te contou isso Porque viveu isso na pele Mas essa coisa De ser preto Eu já vi muito Deixa eu te contar O que tu não sabe No meu registro Tá lá o nome do meu pai Negro Da cor disso aqui Meu pai Legal Minha mãe engravidou Com o cara E ele assumiu Na barriga Eu fui criado Parte do lado Da minha mãe Todos de brancos E parte do lado Do meu pai Todos de negros Então eu conheço As duas realidades Então eu observei Muito Um 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 certo Complexo Tu entendeu De que tudo É porque eu sou negro Sim Existia o racismo Eu presenciei racismo Dentro da minha família Da parte negra Do meu pai Muito Muito Meu pai mesmo Cansei de ver Ah o negrão Sabe Eu vi Eu vi Muita coisa Mas Hoje eu vejo Hoje eu vejo o seguinte Que os negros Que pararam De se vitimizar Inclusive na minha família Minha família Parte do meu pai Tá Os que foram A luta E batalharam Hoje estão muito bem Obrigados Tu me entende É Não ficaram Se laburando E eu conheço Muita gente Parte da minha mãe Que são brancos E que ficaram Nessa vidinha Que eu não preciso Trabalhar E que estão Na merda Hoje Então não é O racismo Ele existe Mas hoje Ou de uns anos Pra cá Tu consegue sim Batalhar Trabalhar Se organizar Guardar dinheiro Investir Se tem um carro De casa De morar Ou que seja Financiar uma casa Estudar Botar teu fã Na escola Mas a gente Não pode viver Internamente Nessa coisa Não Eu sou pobre Porque eu sou negro Eu sou pobre Porque eu venho Eu sou branco Eu sou pobre Cara Tu me entende Eu também Tá te cortando Tá te cortando Eu não tô querendo Ser um financiero Contigo É o contrário Eu acho que Deveria O problema O problema O que que é Tu falou Em ser vendido Na parte Da minha avó O meu avô Eu tinha lá Treze filhos Era uma carrada De filho Não tinha como Sustentar todo mundo Então assim Eu passei por isso Eu fui criado Parte da minha vida Pela minha avó Parte pelos meus tios A minha mãe Não tinha comida Pra me dar Ela me mandava Pra casa do tio Pra casa da avó Ficava lá um ano Dois Trabalhando Sim Isso é uma Outra situação Daí Aí a gente Aí a gente Não tá indo Pro racial Aí a gente Já tá indo Pra uma estrutura Familiar Que uma coisa Puxa a outra Tu entende Que é um problema Muito grande Não é É muito mais Complexo Do que uma conversa Tem historiador Tem antropólogo Até hoje Tentando encontrar Respostas Pra essas perguntas Então O maior problema A meu ver Nisso É a negação Da existência Entendeu Existe Vagabundo Existe Existe gente Que quer ser sustentada Pelo governo Existe Existe gente Honesta Pobre Existe Existe gente Desonesta Pobre Existe Tudo isso Existe O problema É A negação Dos fatos Aí as pessoas Pensam assim Ah mas não existe Racismo Porque eu nunca Sofri racismo Cara tu vai achar Isso porque tu é branco Entendeu Tu vai achar isso porque tu é branco Se tu é branco Tu não vai saber o que é racismo Tu vai saber o que é preconceito Isso a gente já conversou O problema maior É a negação Dessas coisas todas Aí sim A mesma coisa que a gente Dizia assim A gente é de religião De matriz africana Aí a gente começa a dizer Que não existe terreira ruim Existe terreira ruim Existe Uma conversa em vergonha E a gente fala isso Porque a gente não A gente não gosta de evangélico Vamos supor que a gente Não gosta de evangélico A gente é contra evangélico 100% A gente começa a falar bem Das terreiras mesmo ruins Pra não assumir Que tem igreja evangélica Melhor que terreiro Entende E tem também Tem igreja evangélica Melhor que terreiro Tem pastor melhor que pai de santo E melhor que eu me refiro É espiritualidade Essa coisa toda Que a gente também já conversou O problema é a negação De que isso exista Entende Da mesma maneira Que as pessoas negam Negam que Que não se tem oportunidade Tem Hoje tu tem viés Tem uma série de Tem uma série de bolsas Que não é pra todo mundo É difícil de conseguir É Mas a bolsa tá lá E a bolsa Eu atendo muita gente Que tá na universidade E aí me dizem É a bolsa Mas muita gente Passa de mil Que eu já atendi Aí Eles dizem Não, se eu tô na universidade Eu tô fazendo a segunda Terceira É uma bolsa Eu não teria condições de pagar E são brancos São negros São índios São caponês São futuros Não faz porque não quer É E isso é uma negação Também de negar Esses efeitos sociais Que é da família Muito numerosa Questão de controle De natalidade A questão de controlar O seu dinheiro Hoje em dia As famílias Pobres Ganham uma grana Cara O que que eles fazem? Vão comer churrascada Fazer social Passa lá Busca três, quatro Maridão de cerveja Pagodão E mete o pau Nos mil e duzentos filas Que o governo agora Não é verdade? É Tem bastante disso Em meio do que o pessoal Vai fazer um rancho Abastecir sua dispensa E guardar dinheiro Pra lá pra frente Não Isso aí Caiu do céu O governo que deu Eu não contava com esse dinheiro Vamos beber Vamos Comer carne Um dia de rei E o resto De pau na briga Então há um contexto De má educação Do povo Nesse complexo De vira-lata No meu entender Que é uma negação Também das pessoas Não querer ver esse lado aí Porque é mais popular Dizer que a culpa É do governo Ou a culpa é do PT Ou a culpa é da direita Ou a culpa é De uma personagem Entendeu, meu irmão? Acho que o nosso É Isso também é cultural, né? Isso a gente trabalha muito Como religiosos A gente trabalha muito O papel da culpa Porque a culpa É sempre do outro Sabe aquela pessoa Que te Aquela pessoa Que te procura Achando que tem macumba Contra ela E ela é a própria macumba Contra ela Exatamente Isso é É tu direcionar A tua culpa Pra outro lado Isso tem E muito A gente lida muito com isso O que vem de gente Falar comigo Sobre Ah, minha vida Não vai pra frente Porque tem macumba Contra mim Cara Como é que tu sabe Que tem macumba Contra ti? Aí tu vai olhar A vida da pessoa Ela é a macumba Contra ela Ela é O O defeito Porque é ela Que não enxerga O que ela tem de bom Se os filhos Estão saudáveis O salário Não é bom Se o O emprego Tá bom Mas não era o emprego Que eu queria Ah Sei lá Abandonou os filhos Na Na infância E na fase adulta Os filhos não querem Saber da pessoa Mas não Isso daí Elas problematizam Elas colocam A culpa Sempre externa A culpa é sempre Do outro E isso já vem Não é só nós Ah Tem muita gente Que bota a culpa No diabo Tem muita gente Que bota a culpa Na macumba Então Isso daí Já é uma falha Do ser humano Em geral E em qualquer lugar Isso É muito mais fácil É mais fácil Tu reclamar É mais fácil Tu dizer Que foi o O Exu Veludo Do João Que tirou o teu serviço Sendo que tu tomou Uma cachaçada Com o Bolsa Família No domingo E não foi trabalhar Na segunda Então É muito mais fácil Mas aí já é Um outro problema Já não tem a ver Necessariamente Com racismo E com Preconceito E aí Já é a pessoa Trabalhando contra ela Né Então aí São pessoas Que trabalham Contra si Tu quer ver um caso Tu quer ver um caso Que eu sempre cito E o pessoal Às vezes não me entende Ou eu não sei Me fazer entender Eu acho que Eu não sei Explicar É só pra mim Concluir a parte Dos filhos Não querer estudar Eu tenho quatro filhos Cara Eu Eu antes de fazer filho Eu pensei O que todo mundo pensa A gente Se relaciona amorosamente Com uma pessoa A gente pensa Que vai morar Na Lagoa Azul E que vai dar Pros nossos filhos Que a gente não teve É um outro erro Da gente Tá Vou dar pro meu filho Que eu não tive Meu filho jamais vai passar Pô Meu filho jamais vai passar Dificuldade Maior merda Que a gente fez Tá Porque daí se cria Pessoas que Tudo cai do céu E basta chorar Que papai e mamãe dá E não batalham Por nada Então assim Meus quatro filhos Eu tô fazendo Meia culpa Cara Vai pra escola Vai estudar O pai se ferra Aqui A mãe A gente corre atrás Vai estudar Nenhum deles quis A minha filha ainda tá na escola Porque sei lá Porque milagre Claro que hoje Eles já estão casados Já são adultos Se tiver me ouvindo Vão ficar bravos comigo Mas é a realidade Eu tenho que falar de mim Primeiro Pra poder entender o resto Cara Vai estudar Minha filha tá com 18 anos Cara Eu atendo Atendo pessoas aqui Com 23 anos A mulher já é advogada A mulher já é É psicóloga A mulher já Entende? Aí eu vou culpar A mulher Quer dizer A culpa é da mulher Lá que é psicóloga Ou é a minha filha Que não quis estudar Quando eu vou ver A vida da psicóloga Lá com 23 anos Ela comia livro Com 15 Entendeu? Comia livro De se interessar Pelo assunto O pai botava lá Numa aula de inglês Fazia Botava numa aula De piano Fazia Tu pega o teu filho Hoje De 15 a 18 Ou vou te pagar Um curso Não quer fazer Cara Eu não sei se é só comigo Que acontece isso Mas eu ouço As pessoas se queixando Também Então o filho Do pobre Ele quer ter as coisas Que o rico tem Mas sem Fazer o que o rico faz Sem fazer força Se tu for ver As pessoas Que estudam Pra concurso Ou que Que vão estudar Pra tirar uma OAB Por exemplo Os caras Comem De noite Livro Pra poder passar Na prova Pra poder passar No concurso Pra conseguir A OAB Ou pra conseguir Um cargo maior E o filho Do pobre Não quer ir Ele quer ser O advogado O médico Sei lá o que Um professor Universitário Mas ele não quer estudar Ele não quer se esforçar Ele acha Que tem direito De se divertir É social É resenha Que elas estão falando agora Festinha E que as oportunidades Do governo Tem que dar Tu me entende Meu irmão Então é O fruto De indignação pessoal Nesse sentido E a outra coisa Que eu ia falar Que eu falo demais Tu me corta aí Se eu falar besteira Eu falo demais E não estou deixando Desculpa Não é por maldade Não eu falo Bastante também Se eu deixar Só pra mim Te dar uma vez Se tu deixar por mim A gente A gente Que é Macumbeiro A gente Reclama muito Do poder Da igreja evangélica E Da entrada Que ela tem Na política E etc O poder aquisitivo Mas tu já parou Pra pensar Que as pessoas Elas De terreiro Elas Mesmo nós Sendo sacerdotes E essa palavra Sacerdote Religioso Ela tem um peso Muito grande Elas nos veem Como Uma pessoa De moral Duvidosa Vou te dar um exemplo Se tu disser Para os teus filhos Assim Meus filhos O pai está pensando Em ampliar A nossa obra Então Em vez De eu testuar Esse terreiro Eu vou Espalhar Terrenos Por Gravataí E depois Por outra cidade E eu preciso Que vocês Financiem E ajudem A construir Inclusive Comprar um terreno Construir o prédio Que nós vamos Expandir a obra Do terreiro De Oxó O que Que teus filhos Vão pensar Diz pra mim Sem eu Influenciar nisso Agora Nós vamos ter Que discutir Quais filhos Porque Filhos bons E ruins Entendeu Eu tenho filhos Que vão me dar Todo o apoio E tenho filhos Que vão Sair do meu terreiro Então Isso daí Já é uma Uma questão De quem são Os meus filhos Né Mas Os evangélicos Eles vão ter Um processo De Aceitação melhor Claro que vão Eles não tem Um monte de gente Chamando eles De Endemoniados Eles não estão Perdendo emprego Tu já viu alguém Perder emprego Porque evangélico? Não Eu acho que Tá levando Para o ponto E Eu acho que Tá levando Para o ponto E Tá saindo É que assim Pelo lance Do Dessa expansão Que não tem Com a gente Claro que não Tem Eu acho que Os próprios Os próprios Fieis Eu não tô Botando resposta Na tua boca Mas pra nós Não sair do tempo Os próprios Fieis Afro-religiosos Eles Eles Não Não fazem Como os evangélicos Fala Eles pagam Mensalidade Chorando Agarrado Num lado Do dinheiro Assim Tu vai pegar Se tu cuidar Com o rasgo Do dinheiro Sim É ou não? A gente Pra tu fazer Uma parede É uma briga Sim Aí tu Passa numa vila Que tá saindo Uma igreja nova Olha É um sonho De todo terreiro É ter uma igreja Menor A menor igreja evangélica É o sonho De qualquer macumbeiro De terreiro Aí tu passa No domingo Lá na vila Tu vê os evangélicos Agarrado Em carrinho De mão E uns assentos A tijolo As mulheres Virando massa E além disso Eles ainda pagaram Pelo material Daquilo ali Ainda dão dinheiro Na tua igreja Quanto que uma Combeiro faz isso? Bah Acho que nunca Pelo menos Eu nunca vi Os meus É aquela coisa Quando a gente Falei Depende dos filhos Porque a minha terreira Foi construída Pelos meus filhos Então Eu construí junto Com um Depois o outro Me ajudou E o outro Nunca junto Nunca mutirão Mas Alguns dos meus filhos Fizeram isso Alguns ajudaram Com dinheiro Mais do que os outros Então Até porque Eu não tenho O número de fiéis Que as igrejas tem Também Nenhum Centro africano Tem o número de fiéis Que uma igreja tem Em compensação Eu acho que os fiéis Das Casas de macumba São mais fiéis Do que Os evangélicos Então Mais fiéis Que eu digo São mais seguidores Não Com menos fé Mas Aconteceu toda essa construção Com os meus filhos Então O Tiago Me ajudou a tirar O filho Do meu filho Do Birajara Que foi quem me ajudou A construir Aí o Nilo O Nilo Que é o meu filho Diogun Que hoje não é mais meu filho Hoje ele é cacique Também Desembolsou muito dinheiro Mais do que a gente Porque ele ganhava mais Pra construir também Mas Mutirão Essa coisa de Da assistência Aí lá Nunca aconteceu E eu nem Acredito que aconteceria Aí é outra divisão Mas nunca é a obra de Deus Nunca é a obra de Deus É a obra do Letiere Sim É a obra do João É o terreiro do João É o terreiro do Letiere Ele entende que o pastor Vai juntar com o dinheiro De todo mundo E de alguma maneira Aquilo será a obra de Deus Seja pra construir Uma nova igreja Seja pra comprar Cestos bastos Roupas As clínicas Que eles têm De atendimento Pra policiados Em droga Etc Etc Então Quer dizer Essa questão da confiabilidade Na figura Do enviado de Deus Do sacerdote Nós não temos O João Não é um enviado De um fiólogo Nem o Letiere O Letiere é um cara Que faz uma cuba Na casadeira O João é a mesma coisa Então Essa questão De cultura Faz com que A religião Vá diminuindo E regredindo E hoje Não está menos Que 1% Da população brasileira Mas isso é cultural Também É cultural Também Complexo Mas é cultural Foi ensinado Que a gente é do demônio Entendeu Quem é que Procura A gente vai ver Assim Uma que foram ensinadas Que a gente é do capeta Nem existe demônio Na cultura africana Mas a gente foi ensinado Que a gente é do demônio Que não existe Na cultura africana Mas a gente é Até vi uma postagem Uma vez falando sobre isso Onde é que Lucifer Entra na cultura Africana Ele nem entra Então A gente nem tem ele Então Eles foram ensinados A sociedade Foi ensinada Que a gente é do demônio E a assistência Que nos procura Normalmente Ou ninguém sabe Que ela está lá O desesperado E é o último lugar Que eles vão A pessoa Quando ela te procura É uma frase Que tu vai ouvir direto Eu já fui no médico Eu já fui na igreja Eu já fui Não sei aonde Ninguém resolveu O meu problema A gente é o pronto-socorro Do Da população E nenhum pronto-socorro Ele é bem amparado Nenhum pronto-socorro Ele é E é o que a gente é A gente é o pronto-socorro Da sociedade É quem vai atrás da gente No desespero Então A gente não vai ter Aquela igreja Magnífica Montada Realmente A menor igreja É o maior Dos terreiros Sem dúvida A gente não vai ter isso Porque a nossa assistência Quando ela vai atrás da gente Ela está indo atrás Do pronto-socorro dela Quem fica na terreira São os filhos E filho Mas quem monta A igreja É a assistência Não é um monte de pastor Tu não vê 50 pastores Montando lá O pastor Nem sempre está botando A mão Na massa Então Quem monta a igreja É a assistência Não é o filho Não é o pastor Não é uma congregação De pastores Que Vai lá E levanta o templo deles Entendeu? E a nossa assistência Ela vai procurar a gente Como pronto-socorro E Algumas vezes Como pronto-socorro Então Fica o filho Que gosta Fica o filho Que quer fazer Pela religião A nossa Talvez A nossa cultura Seja diferente A nossa cultura Não seja Uma cultura De grandes templos Então Nem a gente Passa isso Eu acho que tu Não te sentiria bem Se se juntasse Um monte de assistência Assim E quisesse levantar O teu terreiro Eu acho que tu Não iria te sentir No teu terreiro Não ia ser uma coisa Eu entendo Eu entendo O que tu quer dizer Mas Tu falou na questão Do negro Que foi libertado Coisa e tal Isso vem dessa questão Da perseguição Que foi proibido Já no Brasil Capoeira E foi proibido A religião afro Né Então assim Essa coisa Do escondidinho Em casa E faz de conta Que é uma casa Casa polícia bater Não Eu moro aqui É o que a gente Tá fazendo até hoje Eu tive que usar Dessa premissa Dentro do fórum Na frente da juíza O meu advogado Dizer não É a casa dele E vocês estão querendo Adequar como se fosse Um templo religioso Porque se eu admitisse Que era minha casa Eu ia tomar multa De cem mil reais Pra ter uma ideia Que era um templo religioso Eu tinha que dizer Que era minha casa Então vai criando Essa coisa Muito personalíssima Sabe Na figura do sacerdote Não é uma congregação Não é um Um povo ali Envolto Numa religiosidade A gente fala Muito em religiosidade Afro-brasileira Ou afro Mas a gente Não Não a pratica Como deveria Tu me entende A gente Quando consegue Reunir muita gente No terreiro É quando tu dá Comida de graça E bebida Faz uma festa E compra Ó Comprei dez Fares de cerveja Cerveja Raio Que geladinho E Ó Churrasquinho Feito na hora Pra tu ver Se não lota Pra ele Agora tu inventa De fazer Como eu já fiz O nome da minha casa Chama Casa da Caridade De Ogumera Mar Tá nos documentos Assim É registrado Assim Eu já fiz campanhas Lá no meu terreiro De arrecadação De alimento De roubo O pessoal da religião Ninguém ajudou não Cara Quem veio me ajudar Foi os anjos do asfalto Foi o pessoal Que anda de moto Eu me esqueci o nome Do pessoal que anda de moto Tem um grupo Eu me esqueci o nome agora Mas foi o pessoal Da Que já participo disso Entendeu Até da ACD Vieram me ajudar Ó Tá sobrando umas coisas aqui E não era minha religião O pessoal da religião Não me ajudou Cara Por quê Porque eles confundem A figura do João Xarope Arrogante Que parece que eu sou Arrogante Não é Eu falo alto Diferente Aquilo de Catarina Então assim Eles confundem Isso com arrogante O João não presta Então eu não vou ajudar Mas o João Não quer nada pra ser O João quer Ir na Vila Nara Na época Era muito pobre A Vila Nara E entregar lá Cara Tu me entende? Então é As coisas são complicadas Complicadas demais A gente teria que Rediscutir isso aí Falando dos problemas Mesmo Não ficar culpando O governo Eu já fui em vários Fóruns Participei de vários Fóruns De plenários Etc Tem um monte de gente Escrevendo ali Eu não consigo ler O Elton Eu já fui em vários Fóruns aí Que a única Consenso ali É pra capar O governo Eu digo Cara Mas vamos falar Da gente Vamos começar A criar Uma postura Desse sacerdote Religioso Não do macumbeiro Da esquina Entendeu? Não A nossa postura Nossa postura É do macumbeiro Da esquina Então É postura De sacerdote No templo Aí é sacerdote Lá Na terreira Quando eu tô Na terreira Eu sou o cacique De um bando Da letireira E fora da terreira Eu sou só eu E na verdade É uma coisa Que eu queria Que todo mundo Fizesse Porque Carteiraço Eu sou contra Então Pois é Mas eu vou Eu sou macumbeiro Eu fui Na taquinha Esse dia A mulher diz Ah, fazer um cartão Eu digo Vocês fazem pra Pai de Santo Como assim? Eu digo Pai de Santo Pai de Santo Como tu conhece? Sacerdote religioso Como assim? Nunca ninguém me apareceu Se dizendo Sacerdote de terreiro Pois eu sou É meu ofício Pois é Você vai chegar lá E dizer Não Eu trabalho em tal empresa Ou eu faço tal coisa Ou eu tenho comércio Né? Na vizinhança Tu não comenta Por quê? Tem vergonha? Ou Não sei É isso que eu queria debater Entender também Sim E tu vai ser criticado Por viver de religião Coisa que Só macumbeira É criticada Por viver de religião Eu não vivo Mas só macumbeira É criticada Por viver de religião Os pastores Eles ganham Um dinheiro Assim ó O padre vive de religião Porque ele vive da igreja O evangélico Ele vive de religião Porque ele vive Do salário da igreja Mas se o macumbeiro Tentar viver de religião Ele tá fazendo macumba Pra ferrar a vida Dos outros Por dinheiro É assim que ele é visto Pois é Aí o pessoal Vem Mas tu cobra dos filhos Os filhos te sustentam Não Ao contrário Não trouxe um centavo De axé Do meu filho Pra nada Nem pra matar bicho Nem pra fazer assentamento Pois é É uma dúvida Que eu também não sei responder Porque Cara É isso que tem que ser refletido Por que que é errado Eu viver Exclusivamente Para a religião E eu não tô dizendo Que eu sempre vivi Fazem alguns anos Acho que uns sete anos Eu tinha oficina de carro Eu ganhava muito mais Aliás Com oficina de carro Do que ganho hoje Até porque ele não tem um salário fixo Eu tenho que fazer meu salário Entende? E no meu caso Eu não cobro um centavo Para os meus filhos Meu filho não me ajuda em nada Assim nessa questão De me sustentar Os que podem pagar Mensalidade lá Dois ou três Aquilo não dá nem Para pagar a conta de luz Entendeu? E eu acho que Enquanto a gente não mudar Essa mentalidade aí De que Tu é um Sem vergonha Que tu é um estelionatário Que onde já se viu O sagrado Não sei o que Por que que para nós É errado ir para o pastor E para o monge budista O Dalai Lama Ou o Lama E para o padre Sei lá Todos podem se dedicar Exclusivamente a obra E nós não podemos Até tamboreiro Pode se dedicar Exclusivamente ao tambor Mas o pai de santo Não pode Se O tamboreiro recebe Os meus tamboreiros Eles tocam de graça Porque eu ensino O cara que aprendeu A tocar tambor Eu vou lá E ensino ele Como é que toca E para mim Ele não cobra Mas sai da minha terreira E vai cobrar das outras Então Mas até o tamboreiro Consegue viver de tambor Sem crítica Sim E o Rio Grande do Sul É o único lugar Que paga Tambor Sabia É o único lugar No Brasil No mundo Na verdade Eu não pago Porque eu ensino Mas não sei Como é que é fora Então É Eu ensino Do jeito que eu gosto De tocar Daí A pessoa depois Se vira E descobre Outras maneiras Mas Tamboreiro consegue Viver Mas O pai de santo Não Vão Vão te criticar Até por Tu Matar bicho Enquanto A pessoa Está comendo Churrasco E eles Não sabem Que o Bicho de sacrifício Ele é mais Bem tratado Do que Aquela vaca Que ele come Aquela galinha Que ele come Eles nem sabem Disso Eles acham Eles veem A pessoa matando Bicho Como se aquela vaca Que ele comesse Se tivesse Se atirado De um prédio Então Vai ser criticado Eu já Eu já recebi Muita pedra E eu não sou O único Pai santo Que vive Exclusivamente Para a religião Não sou o único Sabe disso Muitos Muitos Fazem isso Tem isso Como ofício Eu não estou falando Como profissão Estou falando Como ofício Sacrifícios Sacro Ofício O que que eu ia dizer Até me falhou a memória Agora Deu um branco Mas assim Tem muita gente Que atira pedra Mas Queira ou não É uma frustração Própria Como que esse cara Consegue E eu tentei E não consegui Ou eu não tenho Coragem De tentar Entende Muita gente Atira pedra Nessa situação O Leti A gente Sempre é pedrejado Eu vou ter que ser Sem vergonha Não precisa Cara Os meus clientes Vêm me procurar Eu sou 100% honesto Eu vou no meu vício Todo dia Digo Não existe prazo Para feitiço Dentro do terreno Ou tu tem prazo A pessoa vem aí Com Sei lá Um problema Tu diz Ah para aí Sete dias Está resolvido Três dias Está comigo Deixa para mim A causa na justiça Está vinte anos lá Deixa para mim Que eu faça uma macumba Aqui Um mês está resolvido Ninguém dá prazo Então eu vou lá E falo isso Coisa que ninguém Tem coragem de falar E as pessoas Me procuram E resolvem Me pagar Porque querem Não são obrigados Inclusive Inclusive a pessoa Às vezes Não Ah cara Eu não tenho dinheiro Então nem faz Ou vai pagando Conforme tu pode Tu não pode tirar De cima da mesa Para botar em macumba E eu vivo da religião Graças a Deus Entende Só que é assim Não precisa ser Sem vergonha Para descobrir A religião Não precisa Não precisa saber O que está fazendo Tu não pode viver Como mecânico Se tu não sabe Ser mecânico Entendeu Então tu não pode Viver de nada Se tu não sabe O que tu está fazendo E como a gente Já tinha dito Muitas vezes A pessoa Ela é mal ensinada Ou ela abandona Antes Ou Aí ela não entende Porque Ninguém Não tem vitória Eles estão preocupados Com o teu resultado Entendeu Não interessa Eu sou menino Eu tenho 35 anos Eu Perto de muito religioso Eu sou menino E tenho A terreira Há Quase 15 anos Então imagina Eu comecei com 20 Eu comecei com 12 anos de idade Me aprontei com 21 E Agora que eu estou começando A ter certo respeito Porque como é que esse menino conseguiu Eu segui a risca Tudo que era para ter sido seguido Eu aprendi tudo o que eu pude Aprendi tudo o que eu não bebo A pessoa nunca deve dizer assim A dessa água Eu não beberei Eu Com 35 anos Eu tinha minha oficina ainda Fazia mecânica Chapeação e pintura O pessoal de fora do Rio Grande do Sul Não conhece Chama funilaria Para eles lá Chapeação e pintura E fazia elétrica Então largava o carro lá Pegava ele Pronto de tudo E tinha bastante cliente Até os 35 35 anos eu tinha oficina ainda Aí vem um problema de saúde Vêm outras questões E que vai me empurrando Para aquilo ali Até que o dia que as minhas entidades Me disseram Olha, a partir de hoje Se dedica 100% à religião Eu fiquei apavorado Quatro filhos Mais uma nora pendurada Tá me entendendo? E aí Como é que eu vou sustentar Esse povo todo, cara? Sete pessoas aí Pagar as contas, tudo Eu não cobrava um centavo Se tu chegava lá Na minha umbanda E dizia Eu vou te dar uma moeda De um real Não, não Um real Ou dez mil reais Tu tá pagando igual Tá pagando Eu não quero Não quero Quer dinheiro Ele enfiava a mão no bolso Eu tinha oficina Tive várias profissões Então assim Só que chegou Foi afunilando Para um homem Para um ponto Que quando eu vi Eu tava E eu não sei Como é que eu vivo Tanto tempo assim Exclusivamente Para a religião Entende? E pode acontecer contigo Isso as pessoas Elas não vão te ver Elas só vão ver O João Que Vive de religião Como não sei Claro que tu não sabe Tu não viu a vida Do cara até ali Então tu não vai saber mesmo Então Isso a gente não tem Isso a A gente acaba tendo preconceito Com a gente mesmo Então É a minha disputa É a minha briga Com O que eu tento Ensinar para os meus filhos Também Porque a única Responsabilidade que a gente tem É com os filhos E filhos que eu falo São os de religião Nesse caso Então A nossa responsabilidade É só com eles E Coisas como essas Que eu tento ensinar Para eles Por exemplo Se tu não for Se tu for para ir na casa De No terreiro de alguém Para falar mal Fica em casa Se tu não vai para aprender Não sai A terreira que funciona É aquela terreira Que o cara Que as pessoas estão bem As pessoas estão Espiritualmente bem Então Conseguem comer Não estão vendendo almoço Para comprar janta Para que isso Um dia Eles vão ter filhos E eles vão ensinar Isso para os filhos deles Então O meu filho de religião Vai ser amigo Do teu neto de religião E um vai respeitar o outro Porque eu estou mais velho que eu Então E isso não tinha Antes tinha muita guerra Até No Rio de Janeiro Tinha maltas Que eram Bancadas pelo governo Isso tem aqui hoje Só não tem o mesmo nome Sabe em época de eleição Para rasgar a placa Sim Eles tinham as maltas As maltas de capoeira Eram Gangues Que eram pagas Por vereador E por prefeito Para arrancar a placa do outro E Assim ia indo Então eles se matavam Quando se juntavam E Faz sempre parecer Que a tua turma É a melhor turma A tua gangue É a melhor gangue A tua terreira É a melhor terreira Então Sem enxergar Que a outra Também é boa E isso cara Eu não sei quanto tempo Vai levar Para Para as pessoas Sentarem e conversarem Entende Eu conheço um bandista Tem pouco um bandista Só um bandista Só um banda Porque eu não tenho nação Eu não tenho canoblé Eu só tenho um banda Não tem muitos Um bandistas hoje Mas tem um bandista Que não falaria contigo Por tu ser Quimbandeiro Entende Tem cara da nação De nação De nações africanas Que Me subjugam Dizem Ah Esse cara é fraco Ele não tem santo Sim Eu sei Então Enquanto isso Tiver Enquanto as pessoas Não olharem Para o que realmente Importa Isso vai continuar Tendo entre a gente Mesmo Então vai um querer Um vai querer matar O outro Sem entender Que a cultura é do cara Entendeu É Aí eles não olham Para o resultado Aí fica difícil Então eu sei Que macumbeiro Se pega Religioso Evangelico Também Não é só nós Católico Também Então a gente Só é pequeno E isso Acontece muito Isso acontece Bastante Entendeu Só não me pergunta Como Não me pergunta Onde é que surgiu Tudo isso Porque daí Eu Não tenho ideia Não sei quem foi Que disse Que um é melhor Que o outro Cara Vamos fazer um exemplo Aqui só para mim Fazer melhor Explicar melhor Depois eu Faço dar sentido Pega Sei lá Celular Peguei agora Vem na minha cabeça Celular Telefone celular É Pega uma pessoa Põe uma banca Assim Na rua Bota 10 celulares Ali para aquela pessoa Aí pega outra pessoa E põe 10 celulares Para outra pessoa Aí Uma escreve Uma placa bem grande Bota assim Celular De graça Aqui Pegue o seu Aí pega e bota Outra pessoa Aquela que está Os outros 10 celulares Também bota assim Celular aqui Tem que pagar A pessoa vai na banca Do De graça Me dá um Me dá um Me dá um Vai ter um monte De gente procurando Se chegar em casa O celular não funcionar A pessoa vai dizer assim Ah Não paguei nada por ele Ganhei de presente Né Se tu for lá reclamar Para ele Olha que o celular Não está funcionando Aqui a letra A Sei lá Ou tem um problema Eu já estou dando de graça Porque realmente Tu não tem compromisso Eu te dei Né Aí vai naquele Que está vendendo o celular Olha que o celular X valor A pessoa já vai perguntar Tá Mas esse celular é bom Esse celular não sei o que Tem garantia Se der algum problema Eu posso voltar aqui E realmente Se der problema A pessoa acaba voltando Aqui ele vai ter que Dar explicações Ele tem um compromisso Com aquela Aquele consumidor Aquela pessoa Que comprou Aquele celular Vamos agora trazer Essa explicação Para dentro Da macumba Muito umbandista Que é só umbandista Vem nesse papo Não, mas eu não cobro nada Se o cara bater lá Diz Ah, mas não resolveu 100% Não é problema Eu não cobro nada Eu não te cobrei nada A pessoa vai lá E atendida Não se sente bem Mas não volta lá Para reclamar Por quê? Pô, não paguei nada O cara não cobrou nada Eu não vou nem lá reclamar Então tu vai criando Um vendedor Que não precisa vender nada Que faz o feijão Com o arroz dele Se tiver bom Tá Se não tiver Deixa assim O cara finge que gostou Se tiver problema Não reclama A correlação Do macumberto Umbandista Com aquele Consulente É uma relação fria Todo mundo acha Que tá fazendo Seu papel E todo mundo tá satisfeito Na comparação Com o seu arroz Tá me entendendo? Sim Agora eu quero ver Meu filho Tu pegar e cobrar Dez reais que seja Aí tu vai ver O que é rebolar Nos tris Tu me entende O que eu quero dizer? Então Pra tu cobrar Por trabalho E satisfazer Teu cliente E ter esse compromisso De satisfazer Inclusive Na compreensão Do cliente Tem que ser bom Mas não é bom Melhor que os outros Eu digo que Força a tua cabecinha A ter que Ser mais compreensivo Ser mais prestativo Estudar mais Tu me entendeu? Então Agora eu concluo Te explicando E dando sentido Eu tenho filhos No meu terreiro Filhas Que são muito bem Obrigada Tem comércios Aí no centro De gravataí Outros Outros Estão muito bem de vida Aí eu digo Olha Eu preciso Faço um trabalho Cobrando Não, mas eu não preciso De dinheiro Não precisa Esse valor aqui É nada Tu me entende O que eu quero dizer? Esse valor aqui É nada Eu digo Mas tu só vai saber A correlação De tu fazer um trabalho Com um cliente Ali E nessa relação Se tu cobrar Cara Não interessa O valor que seja E dito e feito Isso faz com que A pessoa se interesse Mas opa Para aí Né Eu sei que parece vago Isso que eu falei Mas eu vou dizer Para ti Eu tive que amadurecer Muito Eu tive que estudar Muito Sobretudo Por exemplo Hoje eu atendo lá Um psicólogo Cara Eu tenho que entrar Na mente do psicólogo Então fica uma relação Que ele está me analisando E eu estou analisando ele Entende? Eu tenho que Não ser melhor que ele Até porque eu não sou psicólogo Mas eu tenho que entender A mente dele Como ele vê as coisas Para mim poder dar Algum sentido Nas minhas palavras Eu poder dar orientações Para aquela pessoa Que faça um sentido Para ele me compreender Minha religião também Como é que é nosso credo Não pode ser um credo cego também E assim para outras profissões Outras situações Né? Então assim Eu falei demais já Mas só para concluir isso aí É Pessoal Tu falou da Quimbanda Cara A Quimbanda Faz muita caridade Faz muita caridade Faz muita 95% do nosso trabalho Nem não cobra nada Segunda-feira agora Ela atende de graça Não cobra nada As pessoas vão lá Fala uma hora Duas horas Que eu estimo lá Eu banco tudo E a pessoa É atendida de graça Quem vai no terreiro E atende de graça É tudo de graça Ele cobra-se um material Uma coisa Quando a pessoa tem condições A maioria quando vai no terreiro Já não tem que ir para nada Entende? Então é Tudo é preconceito Esse lance de cobrança Esse lance de cobrança É muito complexo mesmo Então no fim das contas O que tu faz É uma Umbanda com Exu Né? Porque Umbanda não cobra nada Mas Não existe Umbanda com Exu Por quê? Claro que existe Não, foi um exemplo Do comparativo Tu faz a mesma coisa Que eu Na Kimbanda Eu faço isso na Umbanda Entendeu? Então na verdade Estamos no mesmo caminho Com entidades diferentes Tu faz isso com o Veludo Eu faço isso com o Oxóssi Entendeu? E não nos torna Melhores do que ninguém Embora sempre tenha aquela Escala da nação Que nem dizem Que a gente que é de Umbanda Por não ter nação É mais fraco Essa coisa toda Mas vamos lá Uma vez assim Uma vez assim Só isso não pode Não pode classificar Porque não cobra É Umbanda Tu não pode classificar Sim E Ah, então se tu não cobra Lá na Kimbanda Então é Umbanda Não é Kimbanda Por quê? É, pelo Zélio de Moraes Não poderia cobrar, né? Mas Mas o Zélio não é Umbanda É outra coisa também Exato Né? Ele só Ele abriu um trabalho Que já existia Mas Olhando assim, cara Isso daí já é Cobrança Não cobrança Caridade Isso tudo a gente faz Eu não cobro nada Pra trabalho nenhum Mas Porque eu realmente Não vivo disso Mas que nem tu disse E se tua mãe ia viver? O que que eu vou fazer? Aí eu fazer Contestando o João Eu criei um post No Facebook Dizendo Ah, o João cobra Ele É sem vergonha E aí? Aí eu tô com 35 Com 36 Eu tenho que cobrar O que que eu faço Com aquele post? O que que eu faço Tá, mas o fato De não cobrar O fato de não cobrar Essa discussão De cobrar e não cobrar É interessante O fato de não cobrar Tá fazendo No que é Umbanda Deixou de fazer Muitos trabalhos Que fazia Eu vou te dar um exemplo Tem um transporte Que é feito Que vai um leitãozinho Sim Uma troca de vida Na Umbanda Faz troca de vida Tá Pode ser feito Aí chega no teu terreiro Bom, eu não cobro Então eu nem vou Falar de leitãozinho Cara Porque senão Eu vou ter que comprar O leitãozinho Pra dar pra ir Sim E aí O que era feito Antes Com uma série De materiais Vira um toco de vela Um toco de vela Sim Ele pode Mover montanhas Ele pode resolver Um grande problema Com um toco de vela Pode Mas ele não pode Virar o O procedimento Único Da Umbanda Entendeu E aí Por essa regra De não pode cobrar E é tudo de graça Aqui Aí se acabou Com o Umbanda Virou só O boldo Que tu tem No teu pátio plantado A ruda Que quando pega Porque o inverno Caxiga e a ruda morre Virou só Água com açúcar Tu me entendeu Sim Mas aí tinha o autossalva Que é tu comprar As coisas Pra ti Pro chefe de terreiro Fazer a coisa Que seja Uma troca de vida Com um leitão Com um cabra Então Não é uma cobrança Se eu tô te pedindo Material Entende Isso não é cobrança Mas daí É falha De interpretação A Umbanda Não pode cobrar Cara Eu não posso cobrar Mas eu não posso Tirar do meu bolso Pra te dar Se eu também não tenho Então Eu não tô Hoje em dia Hoje em dia Tudo é Tudo é pago Ah Tu tem que fazer Uma limpeza Na cachoeira Quanto te custa Hoje pra sair Da tua casa Numa cachoeira Onde é que tem Cachoeira Vai gravata aí Tem uma na 100 Uma na 101 E tu tem que pagar Pra entrar Paga pra entrar E eles não aceitam Fazer uma cuba lá Porque é Banhista Lá Tá Aí pra tu encontrar Uma Que não é O da cachoeira É É uma cidade Longe daqui E aí tu tem Que pegar teu carro Você não tem carro Pagar um Uber Pra pegar o teu Paciente E levar lá na cachoeira Pra fazer o trabalho Que o pai O Chó se mandou fazer Sim E aí tu pega Não, mas para aí Mas vamos fazer o seguinte Vê a gente ir lá na cachoeira Vamos pegar uma jarra D'água E vamos simbolizar Que é cachoeira Então a gente tem que discutir Isso aqui É cachoeira Cara Você não conhece Então quando eu passei Readaptando Pelo fato De falar bobagem Dizem que eu não tobro E aí virou Só toco de velha E água com açúcar É isso que eu tô querendo dizer Uma alta crítica Eu sou sacerdote Tu der um Uma jarra de água Pro pai E dizer pra ele Que é cachoeira Não é Então Talvez tenha Ele briga comigo Pegar água da quartinha Eu tenho que subir O morro Itacolumi Pra pegar a água Da pedra do morro E eu já ouvi gente Dizendo Usar água mineral Que é a mesma coisa Mas não é a mesma coisa Sim, mas tu entendeu Que a Umbanda Virou uma coisinha Da sala de estar Virou uma coisa Que não Sim Mas isso é uma falha De interpretação É Tem uma falha De interpretação grande Entendeu Eu não posso cobrar Eu não posso cobrar Pelo trabalho Mas Se tu Se Eu vou precisar De gasolina Eu vou precisar De carro O cara vai me levar Lá O filho O paciente Ele vai me levar Até a cachoeira Pra mim fazer o trabalho Pra ele lá Se ele não tem dinheiro Se ele não tem dinheiro Alguém vai ter que fazer isso Entendeu Muito acontece Uma coisa que o A gente faz Entre os filhos Entendeu Se o cara não tem dinheiro Pra fazer isso Eu e os meus filhos Vamos fazer Essa pessoa Fazer o Banho na cachoeira Entendeu A pessoa não vai pagar Os caras Não vão poder bancar A coisa Pra todos Me entende É isso que eu quero dizer Ah vou ter que tirar A mão da cabeça De alguém lá E tal Tem que ser do mar Aí tu vai ter Sai do mar Tem todo um procedimento Vai do mar Vai na cachoeira Olha eu não cobro Nada pra fazer Aí no final do dia A pessoa gastou Oitocentos reais O que vai ficar Na cabeça Da pessoa Não me cobrou Nada Mas eu gastei Oitocentos reais E se a pessoa Não tem os Oitocentos reais E se a pessoa Não tem carro Aí tu começa Então nós vamos Deixar de fazer Lá no mar E vamos pegar Aqui um quilo de sal Vamos botar na água E vamos fazer De conta que é o mar Tem gente que faz isso Tu me entendeu Sim Mas aí já é uma Interpretação Aí talvez a diferença Do cobrar E não cobrar Seja o tempo Porque eu Por exemplo Não cobraria O meu tempo Pra fazer isso Minha mão Mas Se aquela pessoa Não tem E a gente sabe O pai Oxóssi Disse pra mim Tem que fazer isso Vai dar oitocentos reais Eu não tenho Vai ter que aparecer Esses oitocentos reais Em algum lugar Tu entendeu Meus filhos vão ajudar Essa pessoa vai conseguir Não importa Mas vai sair isso A gente nunca deixou De fazer um trabalho Por falta de dinheiro Entendeu Mas também Não Não teria como Não teria como Tu botar água Numa jarra E fingir que é Uma cachoeira Não teria como Não teria como Salgar água E dizer que é água do mar Então não faz Então é melhor Tu não fazer Do que tu fazer Um negócio desse E é o que a Umbanda Tá fazendo hoje em dia Porque adotou Ficou ali naquela Pilastra De que não cobra nada O pessoal confunde Caridade com gratuidade Tá errado? É Então porque ficou Naquela protestagem Que não cobra Ela foi retirando Rituais Retirando Retirando Aí virou Num toco de vela E no altar E água da cartinha Sim E tem que ter E também tem uma grande Diferença assim De eu achar Que a pessoa tem que fazer E o pai O chosse dizer Pra mim Que a pessoa tem que fazer Entendeu Se ele disser Pra mim A pessoa precisa Se virem E arrumem Os oitocentos reais Pra carregar Ela, Mara Dentro Foi uma ordem Do orixá E a gente vai cumprir Porque foi uma ordem Do orixá Não foi uma ordem Minha Eu até acho Que a pessoa precisa Ir na cachoeira Ir no mar Ir na pedreira Mas Se ela não tiver O dinheiro pra fazer Ela não vai fazer Eu acho isso Só que se meu pai Disser Tem que fazer O dinheiro vai brotar De algum lugar Pra gente fazer A gente vai se juntar Com os filhos Eu conheço alguns Terrenos no Brasil Que fazem a Umbanda Como ela Sempre foi Um no Ceará E um em Camboriú Em Santa Catarina São amigos meus Sacerdotes Mas é assim Os filhos são Engenheiros Donos de empresa Advogados A turma toda ali É da grana Então assim Na 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 Eles dão Dinheiro Para o terreiro Eles dão Dado Não Vai lá O papelzinho Do imposto de renda Abatendo A 6% Do imposto de renda Que é outra coisa Que o pacumbeiro Não sabe também Montando Uma associação Direitinha Bonitinha Que consegue abater Do imposto de renda Entendeu? Aí tu chega lá Se precisar Tudo ali Mas enfim Eu só levantei Esse assunto Eu não vou dizer Que tem Que é obrigatório Nada disso Só estou te dizendo Que a gente Vem em cima Dessa coisa A idade de graça Que de graça Recebeste Sendo que Hoje em dia Tudo que tu for fazer Tem que pagar Tudo Não A Umbanda Tem O que se chama De autossalva Que é justamente O paciente Em questão Pagar o material Pagar o que tem Que ser feito Mas não cobra Nada além Do material Entendeu? Eu não cobro Minha mão Por exemplo Pra tirar a mão Da cabeça De alguém Mas não quer dizer Que eu vou Gastar Do meu bolso Se eu não tiver Pra ir no mar E na cachoeira Na pedreira Ou seja onde for Entendeu? Então aí é uma falha De interpretação É a pessoa Que precisa Ela sabe Que ela quer Fazer aquilo ali Ela vai fazer Daquele modo Então é o autossalva Dela Que é pagar A própria vela Até porque De graça De graça Mesmo A pessoa Vai ir na outra Terreira Que cobra Depois Se ela não Se sentir bem E vai pagar Duas vezes Entendeu? Ela vai pagar Duas vezes Eu prefiro ir no terreiro Eu custei A descobrir isso Eu gosto De dizer Quando eu tinha A tua idade Eu fazia tudo De graça Pergunta Pro Gabriel Por exemplo Tudo De graça Bancar Tudo no meu bolso Me ferrar Trabalhando A minha mulher Tirando o motor De carro Comigo lá De madrugada Uma noite Sem dormir Porque tinha Que entregar o carro A minha mulher Agarrando o motor Na unha lá Pra mim No outro dia Pegar aquele dinheiro E bancar Pro pessoal Que ia no terreiro Eu sei bem O que é isso E a minha mulher Que se ferrou Pra eu Bancar o caritativo Entendeu? Então assim Não é que eu cobro Na Umbanda hoje Mas hoje A mudança de postura Tá no entender o seguinte Sim, eu posso cobrar Minha mão de obra Porque Certos trabalhos Devido a urgência Em vez de eu estar Trabalhando em outro lugar Eu vou ter que estar Trabalhando em função Daquela pessoa Eu não posso cobrar A mão de obra Da entidade Sim, sim Exatamente Da entidade Eu posso cobrar Entendeu? Então assim É esse ponto mesmo Esse é o ponto comum Que as pessoas não percebem É o João fazendo as coisas Que ele levou Uma eternidade Aprendendo Pra poder Ajudar aquela pessoa Daí é uma situação Outra coisa é As entidades do João Carregarem ele Nas costas Entende? E realmente Tem gente que não sabe Essa diferença Tem gente que não sabe O que é isso Porque se tu Se o veludo Fizer determinada coisa Vamos supor lá Ele que me desculpe Mas é só um exemplo Se ele fizer alguma coisa Que está errada Ele vai pagar Porque foi ele que fez Se o João Fizer um procedimento Errado O João Vai pagar Então Isso também Tem que ser entendido Quando é tu Que faz o processo É tua responsabilidade Toda aquela Vibração Toda aquela Carga energética Tudo aquilo Que tu está tirando Da pessoa Se tu fizer errado Se for a tua mão Errada Só uma pessoa Vai se ferrar E quando é tua entidade Quem vai se ferrar É ele No caso E Claro que as entidades Não são estúpidas Que nem a gente Eles são muito mais Inteligentes do que nós Eles sabem muito melhor Do que o O que eles estão fazendo Do que a gente A gente muitas vezes Acha que sabe E não sabe Então E isso são situações Tu vai ficar com a carga Tu vai ficar com Com carmas Que não são teus A livrar uma pessoa Do karma dela Então Isso já é outra situação Já é outra coisa Entendeu? Já é Um outro ambiente Na verdade E hoje em dia As pessoas estão Muito práticas Vou te dar um exemplo Que tu leva Com a moto Com o teu carro Será um exemplo Tu leva no mecânico Eu sei que posso falar Porque eu fui mecânico A vida inteira Aí eu digo Olha isso Que me parece ser Tal coisa Tal sensor Quanto que vai dar Esse região? 150 reais Um monte de obra Aí Tu vai lá Tá pronto o carro Não Olha o seguinte Vamos ter que trocar Mais outro Mais tal coisa Quando tu veja Já tá em 2,500 Porra cara Porque o cara já não me falou Que era 2,500 Aí eu decidiria fazer Ou não O que eu quero Quando eu levo o carro No mecânico Eu quero sair de lá Bater chave E andar com o carro E pra praia Eu não quero que ele fique Aos poucos Me dando Mais e mais coisas Por fazer E por pagar Entendeu O que eu tô falando? Então hoje em dia O povo prefere Chegar no terreiro E o cara diz É tanto Tudo que é combinar Não sai caro É isso aqui A gente vê uma maneira De pagar parcelado Sei lá Dá um jeito É a mesma coisa Que o carro Aí vai no terreiro De um bando Aí tá Vou te passar uma vela Deu uma aliviada Ali na hora Eu não tô falando mal De um bando Eu vou voltar a dizer Eu sou sacerdote de um bando Aliás há mais tempo Pela questão de idade Questão de idade O mesmo falou que Ficou sabendo Do veluco Eu já recebi Eu não tô Idade nem sempre é caro Eu só tô dizendo Que também sou sacerdote de um bando E faço um bando Mas hoje em dia A pessoa prefere Que chega lá E diz Olha Vamos ter que fazer Isso, aquilo Com o outro Vamos lá no mar Quando tu pode Dar um valor Tu não fica se restringindo Poxa Mas será que Esse negócio Eu vou ter que fazer Lá no morro Lá com ele Eu vou Eu vou ter que talgar Se talgar A tua esposa Já não fica Eu sempre passei Por tudo isso Poxa O único de janguantinho O Letiere pegou E era pro leite das crianças E foi comprar coisa Porque coitado Do ser humano Eu cansei de gente No meu terreiro Atender de graça A pessoa numa choradeira Cara Eu cheguei lá na frente O cara com o Camaro O cara com o Fuzio O cara com uma Land Rover Todos esses casos Que eu tô falando É verdade E o cara chorando Lá pra mim Eu atendi de graça Eu não vi ele chegar Quando ele entrou No terreiro Eu atendi Fiz tudo o que tinha que fazer O cara numa choradeira Cheguei lá na frente O cara Mega carrão Dono de empresa Opa Então a caridade É pra quem precisa Não é Nesse sentido Isso tem uma grande diferença Entendeu A caridade A caridade é pra quem necessita Porque precisar Todo mundo precisa De um pouco de caridade Mas Agora Ajudar o necessitado É outra coisa Entendeu É outros 500 Realmente O meu trabalho Aqui Em específico Ele é o pronto-socorro Do desespero Então Do rico ao pobre Se tem que fazer Alguma coisa como essa Que nem eu já te disse Depende de quem vai fazer Entendeu Se for meu pai Que decidir Nós marchemos Tá Se for o pai Eu só se dizer Vocês vão fazer isso Desse modo Ótimo Nós vamos fazer Como o meu pai Disse que a gente vai fazer Se for o veludo Ele já tem um outro Ponto de vista O meu no caso Ele já vai ter Outro ponto de vista Entendeu Ele vai dizer Que nem relógio Trabalha de graça Então A pessoa vai ter que escolher Tu quer fazer com quem Eu opto pelo pai Porque eu sou fã dele Ele foi meu pai Quando eu não tive um pai Mas Eu tenho uma Outra entidade Que se tu Sem o conhaque de gengibre dele No mínimo O mesmo raio de conhaque de gengibre Ruim pra caramba Não sei do lugar que ele tira Se não tiver o conhaque de gengibre dele Ele não vai Fazer nada Porque ele acredita No mal agradecido Então São três pessoas diferentes São três personalidades diferentes Só num único exemplo Eu Letiere Penso de um modo Meu pai O Xhossi Pensa de outro modo Totalmente diferente E o veludo Pensa de um outro modo também É o caso lá no terreiro Com as entidades A mesma coisa Cada um Pensa de um jeito A opinião A última palavra É do pai O Xhossi A menos que o vô José se meta Mas A última palavra É dele Então Se o For um trabalho Pra Exu E o pai O Xhossi Dizer que vai ser de graça Vai ser de graça Porque a última palavra é dele Ele é o chefe Ele é o pai Então Mas se for um trabalho Com o veludo Ele vai tirar o dele Entende? Porque ele acha Realmente Ele realmente acredita Que trabalho de graça Não funciona Porque mesmo que funcione A pessoa acha Que tem alguma coisa errada Pode ser o exemplo Do celular Vai ter pessoas Que vão passar Pelo celular de graça E não vão pegar Porque acha Que tem alguma coisa errada Aquilo ali não funciona De graça Ele acredita seriamente Que o de graça Não é bom Verdade E o que que eu vou dizer É ele que acredita Não sou eu Entende? É ele que fala isso Então Vai muito de cada um E O conceito Da Umbanda Ele foi distorcido Cara Ele foi modificado Ainda mais aqui no sul Ele foi modificado Em muita coisa Ela era Ela é pra ser gratuita Voltada pra saúde E evolução Agora se tu quer um emprego Tu vai ter que chamar o Exu Isso era assim Mesmo com o próprio Zélio Tinha os Exuzinhos lá Que trabalhavam também Então Tem diferença Entre uma pessoa Morrendo de câncer E uma pessoa que Tá achando Que a vida dela Tá uma merda Entendeu? Então essa interpretação Tem que ser feita também Esse o de graça Que não é bem entendido Entende? Eu não cobro nada Mas Cara Eu que venho De um tempo Em que a gente Não tinha nada A gente é tudo pobre Pra caramba E aqui Gravataí Era uma zona rural Todo Gravataí Era tido Como cidade dormitória Era tido Como cidade dormitória Onde as empresas Que tinham A Pirelli Chega ali Em 78 E Cotron Na época Tinha Duas empresas Que tinham aí Mais uma que outra Então a gente Tudo era mato Tudo era mato Então a gente chegava Lá no terreiro Ia se consultar Com uma entidade Eu quero um emprego A entidade dizia Olha Eu quero que tu vá Buscar Me traga Tal coisa Cara Ele me dava um troço Que eu tinha que andar Lego Ir lá na beira do rio Pegar uma pedra Ele me dava tarefas Entendeu Que fazia com que Eu tinha que bater perna Que eu tinha que me esforçar Então eu não pagava Em dinheiro Mas eu dava valor Naquilo Porque eu Pra ser merecedor Eu não tô falando Só de mim De todo mundo Pra mim ser merecedor Daquela graça Daquela benção Eu tinha uma tarefa Hoje se perdeu Essa noção Porque é o seguinte Se tu disser pra pessoa Me traga Um chá De tal coisa A pessoa vai no mercado público Que ela tem Já não vai a pé Ela vai de Uber Vai de ônibus Sei lá Naquela época Não tinha dinheiro Pra isso A gente fazia tudo a pé Então perdeu Fazer uma erva seca E erva seca Perdeu-se esse conceito Do esforço Entendeu? Muitas das simpatias Que tinha na Umbanda Eu tinha que ir lá Pra beira do rio Lá pescar uma petaruga Pescar um peixe Entende? Coisa difícil de achar Olha eu quero Que me traga Barba de velho Com uma barba de pau Com uma barba branca Dá assim Só na beira do rio Tu quase morria Batendo perna lá Sim Hoje tu Tu entra no face Alguém sabe onde tem Barba de velho Barba de pau Alguém vai dizer Quanto que tu me cobra Um cunhado Cadê o esforço Da pessoa Pra receber a graça A penitência Nesse sentido Entende? Sim Novos tempos Isso não existe Realmente A gente tem que Filho novo Quando ganhar quartinha Tem que ir comigo Até o alto do morro Itacolumi Pra pegar água Que sai de dentro Da pedra De dentro do morro Pra poder validar Aquela quartinha E vai caminhar Comigo até lá Não tem esse negócio De água Vai tomar banho É filho de Oxum Vai tomar banho De cachoeira Vai tomar banho De cachoeira Não é chuveiro frio Então Isso é uma coisa Que as pessoas Não fazem mais Elas não querem Trabalhar no inverno Eles querem Trabalhar de meia No inverno Cara Não querem Trabalhar no inverno Não querem Trabalhar no verão Porque é muito quente Dia de chuva Não vão Porque tá chovendo Não é? Sim As pessoas Não gostam De trabalhar Descalço Não sei qual o problema Quando é 15 de ano Tem a praia Aí eu tenho que ir à praia Porque eu sou obrigado A ir à praia Meus parentes vão ir Eu tenho que ir também Quando é carnaval Eu vou pular carnaval E assim vai É? É? Não Eles querem ar-condicionado No terreiro É Eu não sei Eu não sei Como é que funciona Porque Tu tem que ir Na terreira Pra te ver Porque É descalço Não interessa Inverno e verão É a mesma roupa Tu já escolhe Escolhe a tua roupa Que tu vai trabalhar Porque tu vai trabalhar Com a mesma No inverno E no verão Então escolha com sabedoria Porque o filho vai no verão Ele quer trabalhar de regata Aí no inverno Ele quer casaco Não Tu vai escolher uma roupa Um estilo de roupa Claro Porque às vezes não dá Pra te usar o mesmo Um estilo de roupa Que tu vai usar Inverno e verão Eu uso a mesma calça E a mesma camisa De cetim Há 15 anos A mesma Porque o pai Quando eu estrago Eu faço uma Estraga aquela lá E eu acabo usando A velha de novo Do mesmo jeito Inverno e verão Não interessa Se tá 40 Ou se tá 5 É a mesma roupa É a mesma coisa A capa de Exu O veludo lá É da casa Pra quem mereceu Tem que usar a capa Inverno e verão Eu vou nos terreiros E nos elebó E cara Todo mundo sem capa Exu não usa mais capa Usa só quando tá muito frio Sabe Tá 0 5 graus 4 graus Aí todo mundo de capa A capa é pra esquentar Eu acho Quero ver usar a capa No mesmo 40 graus Não, não Tem que ser utilizada A mesma roupa Porque E o filho te condena O filho te condena Mas pra que Que tá fazendo isso Cara Daqui a 10 anos Tu vai chegar pra mim Vai chegar pro filho novo E tu vai falar Quando era eu Eu passava frio Vocês vão passar também Isso tem um valor Porque tu tem que gostar muito Do que tu faz Pra te tá No verão Eu não digo que verão É fácil Mas tem que amar muito O que tu faz Pra entrar numa cachoeira Comigo no início de setembro Porque cara É frio pra caramba Dia da jurema É 23 de setembro Não é verão quente ainda De noite De dia tem cobra E de noite tem frio Na hora Os filhos nunca querem fazer isso Mas depois que eles fazem Eles tem orgulho Do que eles fizeram Eles tem orgulho De dizer Eu passei tal coisa E isso é um negócio Que não dá pra facilitar Eu sou um filho de índio Como é que tu Não tem Eu não consigo ver isso Aqui em Banda Ela faz muita Uma boa parte dos trabalhos São lá em Cruzilhado E é de pé do chão Na minha casa E de camiseta Então A gente cansa De ir no inverno Aqui Dar aquela geada Fica grama assim Aquela camada de gelo E às vezes tu leva A pessoa lá O consulente O cliente A pessoa tá de 3, 4 Roupa lá E tá lá assim Que é um lugar aberto Descampado E no gelo E aí tu tem que incorporar lá E o Exu andando em cima do gelo Não é fácil não É o melhor teste Por isso que eu digo O pessoal enfia fogo no Exu Eu acho que Os melhores testes são esses Metendo o friozão Ali tu vê se tá incorporado ou não Buscar o Exu na encruzilhada É uma maravilha É, mas as pessoas Elas querem trabalhar de calçado Elas não sabem Tem um porquê de estar descalço A gente é vibração A vibração Passeia Mas eles querem ventilador no verão Arco-condicionado no inverno Hoje em dia é muito comum Festa de Exu Open Bar Caboclo com Pena comprada Quer fazer um cocar de pena comprada De flor de plástico Tem muito disso Tem muito disso Um pouco da raiz Daquele sofrimentinho Que eu Eu achava que Não era importante Quando eu era filho Muito daquele sofrimentinho Não tem mais E ele é bom Sim, como eu te falei Tu não paga de um jeito Mas paga de outro Tu não paga dinheiro Mas tu paga em sacrifício É isso que é a questão Não bando Bando aqui Bando também Mas meu irmão Nós já estamos aqui Desde as cinco e poucas Show de bola Eu tinha Eu tinha um aniversário Eu tenho um aniversário Às quatro horas da tarde Eu queria saber de ti Se tu autoriza Eu baixar esse vídeo E botar no YouTube Não, tranquilo Do jeito Na íntegra Do jeito que ele está aqui Sim Sem problema nenhum Letiere de Oxóssi É assim que tu se chama? Ou que se chamam? Isso É o Lê de Oxóssi E Lê de Oxóssi É Não O Lê de Oxóssi É que Os íntimos não falam Ninguém fala meu nome É muito complicado Então Acaba que vira O Lê de Oxóssi Ou o filho do Oxóssi Se tu puder botar Se tem um título Na tua casa Lá Não sei como é que chama Seara Não sei Se puder me mandar por escrito Que daí eu boto lá Embaixo E eu não ganho dinheiro Não, eu mandei no Letiere de Oxóssi Letiere de Oxóssi Tá louco, Debal No YouTube eu não ganho dinheiro Porque Hoje em dia A visualização Tem que ser lá 100 mil 200 mil Não atinge O valor que paga Entendeu? É só mesmo Pra ficar guardado lá Se deixar no celular Vai embora Facebook O pessoal vai publicando Outras coisas Sai Flora Então Aí eu te mando o link Depois Aí tu quer compartilhar Com alguém E se tu quiser Participar de outros vídeos Eu quero fazer vídeo Com 2, 3, 4 pessoas Entendeu? Ver um jeito aí No Skype Não sei Pra gente bater um pouco Daí entra outros assuntos Pessoas de outros lugares Do Brasil No caso Pode publicar à vontade Deixa Letiere de Oxóssi mesmo Que já vai ligar Ao filho de Oxóssi Ao capoeirista de Oxóssi Sim É eu mesmo Então Muito obrigado Fiquei muito mais tempo Do que eu pretendia Porque é dois falador Mas tem que falar O sacerdote Que não fala Eu nunca vi uma religião Para surdos Surdo-mudo Mesmo assim Teria que fazer A moral do sacerdote É palestrada Libras Libras agora? Não fala? Ah, eu sou sacerdote Eu não falo Vai ensinar o quê? Né? Vai ensinar como? O quê até tem Mas como? Outra coisa Que os ditos sacerdotes Os ditos sacerdotes Hoje em dia Tem medo Dito sacerdote É de confronto Confronto no sentido De debater assunto Acho que vão sair desmerecidos Ao contrário Cara, a gente sai enriquecido Porque demonstra Que todo mundo Está aprendendo Eu aprendo todo dia E colocar Essas opiniões Em debate É muito importante Porque nas outras religiões Tem isso Só na nossa aqui não Né? Né? Entende? Enfim Tá, meu irmão? Eu te agradeço demais Show de bola Show de bola Eu não fiz antes Esse batizado Pois é Muito obrigado E até a próxima Vou fechar aqui Porque eu tenho Que me arrumar ainda Até mais Obrigado Um abraço Tchau 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 Tchau